A partir de agora, sessão plenária. Olá, bom dia. Estamos aqui ao vivo do plenário da Câmara para mostrar a segunda reunião ordinária de maio que acontece daqui a pouco. Vamos falar dos assuntos importantes que serão debatidos hoje aqui na reunião. Entre eles, a criação do Conselho Municipal dos Desportos, as verbas indenizatórias. Vamos falar ainda dos aplicativos, da regularização dos transportes por aplicativos na cidade. E ainda de um projeto de lei que prevê a criação da educação alimentar e nutricional como tema transversal nas escolas do município. Antes disso, nós vamos ouvir o vereador Adriano Miranda, do PHS, que vai nos falar a respeito da CPI dos ônibus que está sendo realizada aqui pela Câmara. Hoje à tarde, inclusive, haverá uma reunião com uma oitiva com cinco pessoas entrevistadas. Bom dia, vereador. Fala para a gente qual a expectativa da CPI e a respeito dessas oitivas que vão ser realizadas na tarde de hoje aqui na Câmara. Bom dia. As expectativas são boas. Nós já estamos agora em fases de oitivas da CPI. Esperamos que a gente consiga concluir essa fase ainda dentro do prazo previsto e que agora ficamos aí no aguardo do relatório final para que isso seja encaminhado ao Ministério Público, ao Executivo e ao Tribunal de Contas. A gente já está na fase ampliada, mais 45 dias de CPI. O senhor tem uma expectativa? Seria início de junho, fim dessa CPI? Ou ainda não? A gente ainda depende desse relatório, como o senhor mencionou. Nós dependemos do relatório. Nós acreditamos que é porque sempre vão surgindo assuntos, mesmo que você tenha uma programação, sempre surge alguma coisa nova. Mas a gente acredita que as oitivas terminem dentro do prazo, mas que ainda o relator precise de um prazo a mais para que ele faça a conclusão detalhada do relatório. Muito obrigada. Então nós falamos com o vereador Adriano Miranda, do PHS. Agora vamos ficar ao vivo com a transmissão da segunda reunião ordinária. JF TV Câmara, Juiz de Fora, por aqui. Muito bom dia a todos. Quero convidar os senhores vereadores para que façam uso aqui de suas bancadas. Ao mesmo tempo, cumprimentá-los, que tenham uma ótima manhã desta sexta-feira. Cumprimentar as pessoas que aqui estão, nos honrando com a presença. Aos servidores da casa, nosso muito obrigado aí pelo trabalho, sempre muito importante. Vamos também cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Um ótimo dia a todos vocês. E vamos estar dando início aqui a nossa chamada solicitando ao vereador secretário, o vereador pastor André Mariano, que promova a leitura de presença de chamada dos senhores vereadores. Por gentileza, vereador pastor André Mariano. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aos nossos munícipes, todos um bom dia. Senhor presidente, vamos dar início à chamada. Vereador Adriano Miranda, vereadora Ana Rossignoli, presente, vereador André Mariano, presente, vereador doutor Antônia Guiar, vereador Cido Reis, presente, excelente, vereador Sargento Melo Casal, vereador Wagner de Oliveira, presente, excelente, vereador João Coteca, vereador Kennedy Ribeiro, vereador Doutor Fiorilo, presente, vereador José Marcio Garotinho, presente, vereador Júlio Obama Júnior, vereador Juracy Schaefer, vereador Presidente Pardal, presente, excelência, vereador Marlon Siqueira, presente, excelência, vereador Nilton Militão, vereador Rodrigo Matos, vereador Wagner do Sindicato, presente, excelência, vereador Vanderson Castelar, acordo regimental, seu presidente, Muito obrigado, secretário, havendo um nome legal em nome do povo de juiz de fora e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta reunião. Quero solicitar ao secretário que promova a leitura das correspondências, por favor, vereador. Senhor presidente, nesta manhã não há correspondências? Não havendo correspondências, solicitando ao secretário que entre em forma imediata também nos requerimentos, por favor, secretário. Senhor presidente, requerimento do vereador Juracy Schaefer, troca de lâmpadas atuais por lâmpadas tipo vapor metálico em toda a extensão da rua Geraldo Scaldini Machado até o cruzamento com a rua Guindoval, no bairro Jardim Natal. Requerimento do vereador Juracy Schaefer, audiência pública sobre privatização da CEMIG em caráter de urgência. Requerimento do vereador Pardal, presidente, solicita a implantação da pintura de sinalização de trânsito horizontal na rua Professor Irineu de Paula, no bairro Previdenciários. Requerimento do vereador Pardal, solicita a implantação da pintura de sinalização de trânsito horizontal na rua José de Araújo Braga, próximo ao número 168, no bairro Previdenciários. Requerimento do vereador Pardal, solicita a operação tapa-buracos em toda a rua do bairro Jardim das Laranjeiras. Requerimento do vereador Pardal, solicita a capina e limpeza em todo o bairro Jardim das Laranjeiras. Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Juracy Schaefer. Só confirmando a presença. Presença registrada, vereador. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Também registrando a nossa presença. Presença registrada, doutor Antônio Aguiar. Sequência, por gentileza, nos requerimentos, por favor, vereador Pastor André Mariano. Requerimento do vereador Pardal, solicita o reforço da pintura de sinalização de trânsito horizontal em todas as ruas do bairro Jardim das Laranjeiras. Requerimento do vereador André Mariano, serviço de fumacê nos bairros Benfica e Araújo, na Zona Norte. Requerimento do vereador Sargento Melo Casal. Requeremos audiência pública em caráter urgente, urgentíssimo, a fim de discutir a aplicação da portaria 834-2019 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que trata do multirão de desencarceramento em juiz de fora, que colocará aproximadamente 400 detentos sobre vigilância eletrônica tornozeleira e o seu impacto na nossa cidade de juiz de fora. Requerimento do vereador Sargento Melo Casal. Retirada de entulho na rua Felício Manuel de Oliveira, número 25, no bairro Santa Cruz. Requerimento do vereador Sargento Melo Casal. Operação Tapa Buraco, na rua Vicente Vieira Mota, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Requerimento do vereador Sargento Melo Casal. Operação Tapa Buraco, na rua Marciano Pinto, no bairro Sagrado Coração. Requerimento do vereador Kennedy Ribeiro. Operação Tapa Buraco, na rua Geraldo Scaldini Machado, no bairro Jardim Natal. Requerimento do vereador Kennedy Ribeiro. Solicita limpeza em toda a extensão do córrego Independência, no bairro Parque Independência. Requerimento do vereador Wagner, do sindicato. Calçada quebrada na Avenida dos Andradas, esquina com a Avenida Barão do Rio Branco, centro. Requerimento do vereador Wagner, do sindicato. Manilha no córrego do bairro Parque Independência. Requerimento do vereador Wagner, do sindicato. Poda de árvore na rua Irmã Emerenciana, no bairro Retiro. Requerimento do vereador Wagner, do sindicato. Capina e limpeza no córrego do bairro Parque Independência. Lido, senhor presidente, os requerimentos desta manhã. Muito obrigado, secretário. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam. Permaneçam como estão. Aprovado. Solicitando agora que proceda a leitura dos pedidos de informação. Por favor, secretário. Muito obrigado. Projetos de leis. Faça a leitura, então, por gentileza, secretário, com relação aos projetos de leis encaminhados para a vossa excelência. Por favor. Institui o maio laranja a ser realizado a cada ano em todo o município de Juiz de Fora, no mês de maio, quando serão efetivadas ações relacionadas ao combate, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Projeto de lei do vereador André Mariano. Projeto de lei do vereador Dr. Fiorilo. Institui o dia municipal de conscientização e prevenção ao suicídio e das outras providências. Vereador Dr. Fiorilo. Lido, senhores, projetos de lei. Muito obrigado, secretário. Os projetos de lei serão encaminhados às comissões competentes. Vamos, então, agora, dando sequência ao pequeno expediente, passar a palavra aos vereadores inscritos, na manhã desta sexta-feira, e o primeiro vereador a fazer o uso da palavra sobre a tribuna é o vereador Dr. Antônio Aguiar. Por favor, vereador, por cinco minutos, mais cinco minutos prorrogáveis. Senhor presidente, através de vossa excelência, me dirigir aos pares aqui, dando um bom dia também ao público que presente hoje na Câmara. Nós estamos aqui com os alunos do SEBRAC aqui nos visitando. Sejam bem-vindos, prazer em receber a todos vocês. E também ao público que nos acompanha pela TV Câmara. Senhor presidente, o motivo da nossa vinda aqui hoje é a gente apresentar à vossa excelência e aos demais colegas e ao público uma parte do nosso relatório referente às visitas que a Comissão de Saúde fez desde o início do ano, quando essa nova comissão foi constituída, que tem como componentes esse vereador, que é o presidente da comissão, o doutor Adriano Miranda, que é médico, o doutor Fiorillo também, e o vereador Marlon Siqueira como suplentes. A Comissão de Saúde, ela criou uma estratégia de trabalhar que nós, primeiramente, estamos fazendo uma visita às unidades de emergência, vereador Schaefer, e depois nós vamos para a atenção secundária e, ao final, nós estaremos indo regionalmente a algumas unidades básicas de saúde. O objetivo dessa visita é, basicamente, fazer uma avaliação in loco de todas as condições e as condições de atendimento, a maneira como o trabalho é prestado e como essa rede é a rede que tem maior nível de exigência dentro do sistema, que na urgência e emergência você precisa de toda uma rede para funcionar, nós optamos por esse caminho, uma comissão de saúde, e os dados que a gente obteve já nessas visitas reforçam que a posição da Comissão de Saúde foi correta com relação à estratégia. Nós fizemos aqui um relatório bastante objetivo, que nós vamos pedir que a Câmara Municipal encaminhe esse relatório para a Secretaria de Saúde, também aproveitando aqui e cumprimentar a vereadora, a professora Ana. Prazer, professora, tê-la aí na condução da casa. Bem, senhoras e senhores, o que nós observamos nessas visitas é, nós fomos ao pronto atendimento infantil, tivemos na regional leste a convite do fiscaliza juiz de fora, o vereador-chefe, inclusive, estava presente, e depois nós fizemos as visitas às UPAs, que são terceirizadas, mas elas dependem da fiscalização do município de juiz de fora, a UPA Santa Luzia, São Pedro e Norte. Falta uma unidade da urgência e emergência para que nós possamos visitar, que é o hospital de pronto-socorro, provavelmente na quarta-feira, já comuniquei ao vereador Adriano, e o vereador Fiorillo será comunicado, é o vereador Marlon, na parte da manhã, em torno de sete, meia, oito horas, e aí nós vamos concluir as visitas nas unidades de urgência e emergência. De forma que bastante objetiva, o que nós, o que a comissão identificou, vereador Cito, que também é um vereador muito preocupado com essas questões da saúde. A questão relacionada ao atendimento infantil, nós entendemos que aquele prédio na Avenida dos Andradas, onde funciona o pronto-atendimento infantil, não tem mais a menor condição de continuar prestando esse tipo de assistência. Um pouco mais abaixo, na Avenida dos Andradas, onde funcionou o antigo Instituto da Criança e do Adolescente, nós temos ali um prédio que está subutilizado e um prédio que poderia, inclusive, acoplar ali outros serviços, como a própria pediatria da Regional Leste, desafogaria em torno de 30% a demanda lá. Serviços que hoje estão no pronto-socorro, voltados exclusivamente para crianças e para adolescentes, como acidentes animais peçonhentos, e o Pargos, que é o serviço de abuso sexual à criança e ao adolescente. As crianças poderiam, e os adolescentes, ser atendidos em um ambiente mais apropriado. O prédio ali é muito maior, comportaria, inclusive, ampliação de enfermarias, de outros serviços, tem recuo para a ambulância, não atrapalharia o trânsito. E nós já passamos a Comissão de Saúde, já passou essas demandas já para o secretário de Saúde. Já vou pedindo prorrogação, professora, que está... Concedido. Na Regional Leste, o problema é muito grave, em função da Regional Leste, está numa área que... bastante descoberta, nós não temos ofertas de unidades básicas de saúde lá, como temos em outras regiões da cidade. Ali, o Vitorino Braga, por exemplo, uma parte do Grejaú, a parte mais baixa, aquela região, uma parte do bairro de Lourdes, da própria Avenida Sete, ali não tem acesso à unidade básica de saúde. Então, é uma unidade com superlotação, um prédio em péssimas condições de conservação, a gente pode dizer assim, aquilo é até muito ruim para o usuário que chega ali, ele tem um ambiente para ser atendido na saúde que é ruim. E eles têm problemas também com formação de equipes, faltam algumas equipes, estão descobertas, e uma dessas equipes é a pediatria. Com relação às outras unidades, que são as UPAs, que são unidades terceirizadas, mas são de responsabilidade da Prefeitura, nós identificamos, professora Ana, problemas comuns a todas elas. E nós entendemos também que são problemas de gestão que podem ser resolvidos, às vezes, com baixo investimento financeiro. As UPAs, por exemplo, elas têm 70% do atendimento, nós vimos a produtividade das três UPAs, em caráter verde. O que é isso? São consultas que deveriam estar sendo resolvidas na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. O usuário não está errado, não. O usuário, se ele chega na unidade, ele não é atendido, ele tem que procurar um lugar, é direito dele, obrigação do Estado, prestar assistência, e ele vai à UPA. Ele chega lá, ele é colocado num protocolo, e esse protocolo coloca ele como não prioridade, e a demora desses pacientes nas UPAs é muito grande, isso gera um conflito intenso. Nós identificamos também falta de repasse de recursos do governo estadual. As UPAs são financiadas pelo governo federal, municipal e estadual. O governo municipal e o governo federal têm cumprido rigorosamente com as suas obrigações, mas o governo estadual há 25 meses não faz repasse para a UPA e é o menor dos três repasses, em torno de 125 mil reais por mês. Foi feita uma discussão, uma proposta saiu, que nós também vamos levar ao custódio, que é secretário de governo, a comissão, nós temos que marcar para a comissão ir até o custódio, que é o governo atual legalizar, atualizar os recursos nesses cinco meses que não foram repassados, e o Pá atrás que seja negociado do jeito que houver um melhor entendimento para as partes e que o governo faça o repasse dessa dívida que está acumulada. Outro problema muito grave, e esse talvez, vereador Adriano, vereador Fiorillo, que conhece muito bem essa realidade, impacte muito essas unidades, é o sistema, porque as unidades de pronto atendimento são unidades de estabilização de pacientes graves. Os pacientes que chegam lá, eles têm que ser estabilizados, têm que ser de curta permanência, rapidamente eles têm que ser inseridos dentro do sistema para a patologia que se fizer no caso, por exemplo, um AVC, tem que ir para um hospital de referência de AVC, um infartado e assim por diante. O que nós presenciamos é que, nós vimos isso, uma unidade, um paciente com AVC foi destinado a um hospital, que é a referência, o hospital fez uma tomografia e voltou com esse paciente para a UPA, onde ele não teria condição de ser atendido. Pacientes, por exemplo, do câncer, da oncologia, que são vaga zero, esses pacientes não têm que entrar nem em sistema, eles têm que rapidamente ser internados, porque eles fazem parte de um grupo, que é o doente vascular e o câncer, que tem que ter prioridade no atendimento. O hospital oncológico atende o paciente, faz uma consulta e encaminha para a UPA, para que a UPA dê o destino, a biópsia, todas essas coisas. Isso, no nosso ponto de vista, é um absurdo, porque isso daí complica mais ainda o sistema. E até em patologias, por exemplo, dentro da questão da epidemiologia, da saúde pública, como, por exemplo, a tuberculose, na UPA Santa Luzia, nós tivemos, vimos lá cinco pacientes com tuberculose que deveriam estar no hospital, que é referência para tuberculose, dentro do hospital, porque não tinham vagas. Então, assim, isso é de uma gravidade muito grande e, no nosso entendimento da comissão, isso daí só tem um jeito de ser resolvido, que é com a criação da carreira do médico auditor ou do profissional de auditoria. Professor, eu vou pedir dois minutinhos, porque o assunto eu acho que é muito importante, inclusive, para a população de juiz de fora. Nós precisamos de ter auditores que, em loco, diariamente, que eles vislumbrem e visualizem se aquele contrato, aquela rede que foi estabelecida contratualmente, se ela está sendo cumprida. Porque, uma vez que, se isso não ocorre, a prefeitura passa a ter o direito de impedir repasse de recursos para essas instituições. Então, assim, as medidas de gestão podem melhorar muito o fluxo dentro dessas UPAs, vereador Schaefer. Poderão melhorar, e nós temos certeza disso. Outro problema também que eu acho que as UPAs deveriam já estar atuando, nós estamos em um surto de dengue aqui, muito próximo do que nós tivemos há dois anos atrás. Eles recomendam as terapias de reidratação em locais de urgência e emergência, quando você tem mais de 300 casos por cada 100 mil habitantes. Nós estamos na faixa de 290 casos. Nós já deveríamos já estar fazendo essa hidratação nessas unidades. Isso muda o custo da dengue, diminui mortalidade, diminui complicação. E aí nós vamos ficar, por causa de 10 casos, por causa de 10 casos, nós não vamos implantar uma unidade de hidratação. E o último ponto, só para terminar, a extensão de horário das unidades básicas de saúde. Isso tem que ser pensado. O governo federal ontem, ontem ou anteontem, emitiu um decreto que vai financiar para os municípios a extensão do horário dessas unidades de saúde. E nós precisamos, se não todas, mas pelo menos regionalizar um grupo na região sul, sudeste, nas regiões da cidade, para que o trabalhador, aquela pessoa que só pode se deslocar para um atendimento após o trabalho, após as 18 horas, essa pessoa possa receber um atendimento lá, o que vai desafogar as unidades de pronto atendimento. Então, senhora vereadora, terminando aqui, eu vou passar a presidente, aqui em exercício agora, a professora Ana, o nosso relatório, para que a Câmara encaminhe ao secretário com as nossas sugestões. Muito obrigado a todos, e peço e agradeço também a tolerância por ter passado aí dois minutos além do tempo. Muito obrigado. Parabenizando o vereador doutor Antônio Aguiar pelo pronunciamento e apresentação do relatório, que foi feito pela Comissão de Saúde, que é composta pelo doutor Antônio Aguiar, doutor Fiorillo, doutor Adriano e o vereador Marlon Siqueira como suplente. E dizer, vereador doutor Antônio Aguiar, que a comissão está de parabéns pelo belíssimo trabalho. Nós entendemos que, muitas das vezes, pequenas coisas têm uma grande melhoria na qualidade do atendimento. E o que é necessário mesmo é ter uma gestão com atenção, com qualidade, para evitar que as pessoas sofram não aguardam de um atendimento, sendo que poderia ser feito em caráter muito mais rápido. Obrigada pelo carinho da comissão, pela competência e pelo trabalho. Pela ordem, vereador, sargento Melo. Nós tivemos uma reunião aqui com a sub-presidente regional de saúde, com o Rodrigo, da saúde também de fora, com alguns representantes da área que mexem com o controle da Dengue e tal, os fiscais que vão... Como é que chama, né? Fiscais, não. Amanhã eu vou fazer uma representação aqui. Amanhã, não, segunda-feira. Agentes de endemias, vou fazer a apresentação da reunião que foi feita aqui nesta casa. Eu, o vereador Cidio e o vereador Rodrigo Matos convidamos as pessoas que estão tratando sobre a Dengue e Juiz de Fora e eles nos explicaram vários fatores a respeito desse controle dos casos de Dengue e Juiz de Fora. Mas nós vamos trazer a apresentação segunda-feira ou na terça do que foi falado, inclusive a respeito dos pontos de hidratação. Nós solicitamos a eles esse ponto de hidratação e se fosse necessário fazer contato com o Exército Brasileiro para ajudar e tal. Eles falaram que estão no controle desse momento. Então, terça ou segunda-feira, doutor Antônio Aguiar, nós faremos aqui a apresentação do que foi falado e tudo para a Comissão de Saúde quando for feita a nova reunião. A gente vai apresentar os senhores aí e trazer a Comissão de Saúde para a conversa. Antes de dar o pelo ordem, o vereador Cidio, eu gostaria de justificar que foi concedido ao vereador doutor Antônio Aguiar dois minutos além do prazo normal para que ele pudesse fazer o término da apresentação. Entendemos que essa não é uma situação que deve ser constante, mas para que ele pudesse fazer a apresentação, foi dada a concessão de dois minutos de acréscimo. Pela ordem, vereador Cidio Reis. Através de vossa excelência, dirigir ao vereador doutor Antônio Aguiar, cumprimentá-lo, né, à frente aí da Comissão de Saúde e através dele também parabenizar aos membros da comissão. Então, nós estivemos conversando sobre essas visitas que a comissão fez nas UPAs, nas unidades de saúde de juiz de fora, estivemos conversando informalmente. Então, fica aí, doutor Antônio Aguiar, o nosso parabéns. Nós também visitamos algumas unidades, mas o vereador Antônio Aguiar, o mais importante desse trabalho todo, presidente, Ana Rossioli, é que o secretário de saúde tenha sensibilidade para poder estar acatando as sugestões, olhando com carinho esse relatório, que eu tenho certeza que vai somar muito para a população de juiz fora e vai amenizar muito o sofrimento aí do cidadão do nosso município. Pela ordem, senhora. Pela ordem, agradeço, vereadora Ana, rapidamente. Primeiro, para amenizar ao Melo e o Cido pela ideia da comissão. Acho que as coisas estão caminhando bem. A prefeitura tem atuado dentro das suas possibilidades e o importante é ver que, e o Estado também, que está todo mundo imbuído do mesmo objetivo de diminuir o impacto da DENG na nossa cidade. E gostaria de pedir a vossa excelência para incluir na ordem do dia, na segunda-feira, a mensagem 4364. E parabéns ao vereador Antônio também pelas palavras. Pela ordem. Nós vamos verificar se a mensagem já está rápida a vir ao plenário e, se tiver, colocaremos. Pela ordem, vereador, doutor Adriano Miranda. Então, eu gostaria aqui de falar também como membro da Comissão de Saúde, pontualmente, na ocasião que nós tivemos à frente a presidência da Comissão de Saúde, encaminhamos também, vereador Antônio Aguiar, um relatório muito semelhante, mas que, como o vereador Ciro falou, a secretária, na época, não teve essa sensibilidade, porque o nosso trabalho a gente faz. Agora, o secretário e a prefeitura têm que fazer a parte dele. Com relação ao pai, nós reivindicamos essa mudança do pai, que é extremamente importante. Aquele prédio atual não tem a mínima condição de instalar um pronto atendimento infantil. Inclusive, já com problemas elétricos, chegou a pegar fogo uma vez no raio-x, perdeu o aparelho, lá não tem acessibilidade. Se você vai subir com uma criança, tem que subir de escada. Então, assim, não tem condição nenhuma. Fiscalização dos contratos de pactuação. E isso daí cabe, eu concordo com o vereador Antônio Aguiar, mas cabe o auditor, mas principalmente a Secretaria de Saúde, de acatar as denúncias e fiscalizar. Porque, se eles não estão sendo cumpridos, ela pode, eventualmente, só para concluir, senhor presidente, com relação ao oncológico. Esse assunto é extremamente importante. Volta e meia, a gente recebe alguma solicitação de paciente com câncer, que ele não pode ser transferido, porque o oncológico ele não aceita se não tiver biópsis. Ora, se ele não pode internar e fazer biópsis, quem que vai fazer? Então, o paciente fica aí penando. Com relação à dengue, tem que a gente providenciar urgentemente as unidades de hidratação. A prefeitura hoje está com 290 pacientes por 100 mil habitantes, e eles esperam 300 por 100 mil. Então, cabe um relatório só. E a expansão aqui, a questão dos horários das unidades de saúde, que é extremamente importante. Muito obrigado pela... Muito bem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, vereador doutor Fiorilo. Obrigado, senhor. Senhor presidente, enfatizando aqui a fala do vereador Antônio Gaiano. Muito bem, Antônio. O seguinte, o prédio, ele já não vale nada há muitos anos. Essa comprovação já tivemos lá em outras ocasiões. Mas o problema todo no PAI, assim como em outras unidades, senhor presidente, é com relação ao número de profissionais de atendimento. Eu estou recebendo aqui, dia 15, dados agora recentes. Durante o dia, mais de 100 crianças, para dois pediatras atender. Pergunto para os senhores aqui, como é que um pediatra pode fazer um atendimento de uma criança com 10 minutos? Coler a história, o que está acontecendo, escrever, preencher uma ficha, examinar a criança e fazer uma receita. E outra coisa, criança que tem que ser, que está lá sob observação, chama, que fez uma convulsão, fez uma febre, vomitou, está no soro. O outro que foi fazer raio-x, o outro que foi fazer exame. O pediatra fica louco, chega lá às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, tem 30 crianças para começar a ser atendido, que o colega, os dois colegas da tarde não deram conta do dia, que pegou às 7 horas da manhã. Chega às 3 horas, ele não consegue. O que chega às 7 horas da noite, tem 30, 40. Como é que fica a qualidade desse atendimento? Fica muito prejudicado. E quando tem uma criança que chega em uma urgência, que está fazendo uma parada cardíaca, uma insuficiência respiratória aguda, que os dois pediatras têm que ficar lá uma hora daquela criança. Então, isso que a Secretaria de Saúde tem que ver, o prefeito tem que resolver. O prédio não vale nada muito tempo. Agora, com relação a profissional, para atender bem as crianças, precisa resolver urgentemente. Obrigado. Muito bem, doutor Fiorillo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Presidente, através de vossa excelência, cumprimentar o vereador Antônio Aguiar, vereador Fiorillo, doutor Adriano. Essa casa é privilegiada. Tem uma comissão de saúde com três médicos competentes, com a sensibilidade que eles têm. Eu tenho acompanhado as redes sociais, também o trabalho de vocês aqui, essa defesa é incansável dessas questões. Estive fazendo uma visita ao HPS, fiquei até surpreso, positivamente, porque o HPS está bem arrumadinho. Claro que falta a estrutura, faltam alguns profissionais, mas nós temos que falar a verdade. Fui lá com expectativa muito negativa. Se conseguimos mais profissionais e melhorarmos, não pode ter investimento público lá, a não ser de... através até de própria emenda, porque é uma área privada, mas, se for de custeio, poderia. Melhorar o aspecto visual do atendimento, principalmente ali da traumatologia. O departamento que eu fiquei feliz, de internação domiciliar, que está fazendo um trabalho bacana. Eu acho que as suas visitas às UPAs, e a Unidade de Saúde, juntamente com os outros membros da comissão, nos dá subsídio, até para fazer o nosso trabalho aqui, que nós recebemos demandas demais da área de saúde, tendo esse conhecimento dos profissionais da área, nos ajuda muito para poder apontarmos as soluções. Parabéns. Muito bem, vereador Juracir. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Na mesma linha, quero cumprimentar o Antônio. Antônio, você, à frente da presidência, da comissão de saúde, já está mostrando para que veio. Veio com conhecimento profundo, porque é médico, já tem esse conhecimento. Auxiliado pelo doutor Adriano, doutor Fiorillo, também são conhecedores profundos. E eu tenho certeza que juiz de fora vai ganhar muito com você na presidência da comissão de saúde. Nós, enquanto estivemos na comissão como presidente, nós fizemos um estudo em 63 UBSs, que levou seis meses esse estudo. Nós temos relatórios completos de cada uma UBSs e queremos passar isso para as suas mãos. E, nesse meio tempo desses estudos, nós conseguimos mais de 4.700 itens para as UBSs que estavam faltando. Deu de escadinhas para subir numa maca até no medidor de pressão. Muito bem, vereador Kennedy. Parabéns aí a todos os vereadores que fazem parte dessa importante comissão também de saúde aqui dessa casa. Parabéns, doutor Antônio Aguiar. A expectativa é essa, né? Aqui estão muitos problemas de saúde e a população precisa já de forma imediata também no tocante à dengue, que é um outro tema perigoso que se encontra aqui os nossos cidadãos. E vamos ter a expectativa, né? Que temos atrás, doutor Antônio, já foi feito aqui por parte do prefeito Bruno, à época, que foi criado um espaço, tipo uma área reservada para tratar das pessoas que estavam indo nesse momento de precariedade na sua saúde. Então, é fundamental que o prefeito tenha esse compromisso com a população, não deixar a coisa só piorando a cada dia, não, porque realmente vai cair nos ombros da população, porque a saúde já está um caos, né? Não só na nossa cidade, no país inteiro. E quando vem essa epidemia desse mosquitinho terrível que está afetando a saúde da população é muito terrível para todos nós, né? Então, a expectativa é essa que o vereador, o prefeito também, Antônio Almas, que também é médico, a sensibilidade que tem, que ele já possa estar criando alguns espaços aí para tratar e hidratar essas pessoas aí que realmente tanto vão estar precisando. Parabéns, doutor Antônio Aguiar, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Agradecer aos pares, né? A saúde realmente é um problema, talvez o maior problema que a gente tem em qualquer cidade no Brasil, mas nós não podemos desistir, né? Nós temos que tentar encontrar os caminhos e eu esqueci aqui, por um lapso, presidente, que eu queria lembrar aqui que a gente também está propondo a abertura lá do João Penito, como já foi proposto aqui por vários colegas vereadores, é importantíssimo que aquela porta seja aberta, porque ali funcionava praticamente como uma UPA para aquela região, inclusive para os municípios que são muito próximos ali da grama daquela região. Nós temos que repensar, o João Penito não pode continuar de portas fechadas, ele é um hospital importante para o sistema e, inclusive, como eu disse aqui, a questão da tuberculose é a referência de lá que os pacientes têm que ser referendados para as outras unidades e isso está acontecendo com certa dificuldade. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, doutor Antônio Aguiar. Vamos dar sequência aqui agora com o pequeno expediente. O próximo vereador fazer o uso da tribuna por cinco minutos, mais cinco minutos. Vereador Pastor André Mariano, por favor, Pastor. Fazendo o uso da tribuna por cinco minutos, mais cinco minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Jr. Senhor presidente, apenas justificando a nossa ausência na reunião de ontem, infelizmente, por causa das manifestações em Brasília, nós acabamos até mesmo perdendo o voo. Chegamos aqui por volta de duas horas da manhã. Então, senhor presidente, apenas justificando a nossa ausência ontem na reunião. Muito bem, está justificado. E parabenizar o vereador Júlio Obama e o vereador André Mariano, que também representando a Câmara Municipal de Júlio de Fora em prol da nossa população, esteve lá no Distrito Federal fazendo um trabalho de extrema importância aqui para a nossa cidade. Com a palavra, vereador Pastor André Mariano. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, a todos que nos acompanham na rádio e na TV Câmara, todos um bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui nesta manhã, primeiramente, agradecer a oportunidade que, vossa excelência, e também aqui, agradecer a oportunidade ao meu amigo vereador Júlio Obama Jr. por nos proporcionar nesta semana a oportunidade de estarmos em Brasília para participar de vários assuntos de grande importância e que é uma realidade no nosso município de Júlio de Fora. Esta semana, tanto eu quanto o vereador Júlio Obama, nós estivemos com a ministra Damares participando de várias atividades e foi uma semana muito produtiva. E aqui, eu sei que o vereador Júlio Obama Jr. também, na próxima oportunidade, também estará falando sobre os nossos trabalhos. O vereador Júlio Obama, como presidente da Comissão de Mulheres, esteve passando para a nossa ministra a nossa realidade aqui na nossa cidade de Juiz de Fora. Então, nós tivemos um encontro muito bom, com muita produtividade. E aqui eu quero pedir aos colegas vereadores, porque tanto eu quanto o vereador Júlio Obama Jr., nós estaremos entrando, entramos hoje nesta manhã com um projeto que é o Maio Laranja. E eu acho que eu gostaria de pedir para que pudesse, nós trouxemos a imagem, que é o slogan da campanha, Maio Laranja. E algo que nos chamou a atenção, colegas vereadores, que este é um assunto que nós tivemos lá a oportunidade, a ministra teve falando sobre a reestruturação do Disque 100, que é um canal de denúncias. E graças a Deus, vereadora Ana, tanto as mulheres quanto os adolescentes e as crianças têm usado deste canal o Disque 100 para mostrar o seu sofrimento e, a princípio, fazer a sua denúncia. Então, isso já é um grande avanço, porque, outra hora, a violência, ela era realizada, mas faltava a coragem de uma mulher, a coragem de uma criança, de um adolescente, para falar sobre o momento difícil que ela viveu, ou que, às vezes, vem vivenciando a cada dia. Então, nós estamos entrando com o Maio Laranja, que é esse projeto de lei, tanto eu quanto o vereador Júlio Obama Jr., que é a campanha nacional contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós estaremos, no mês de maio, realizando, a partir desse projeto, várias ações de conscientização sobre este problema que acontece. Eu gostaria, também, que pudesse colocar um gráfico na qual nós tivemos com a ministra, este gráfico, o que nos chama a atenção neste gráfico, vereador Juracy, vereador Sargento Melo, vereador Zé Marcio Garotinho, Coteca, Vanderson Castelar, vereadora Ana, e o nosso presidente Pardal, essa violência, ela vem acontecendo, e a sua maior totalidade, acontece dentro de sua casa. é no meio da família, que acontece o abuso e a exploração sexual. É dentro de casa, infelizmente, e aqui eu quero trazer esse relato, porque nós sempre temos levantado a importância, sempre temos aqui defendido a questão da família, mas, para a nossa vergonha, infelizmente, é dentro de casa, é no seio da família, que acontece o abuso e a exploração sexual de crianças e de adolescentes. Então, este é um estudo, é uma pesquisa, e a partir desse relato, e desse momento que nós tivemos com a ministra, nós estaremos fazendo uma campanha, de uma forma intensa, senhor presidente, dentro das nossas igrejas, uma campanha intensa, nas escolas, porque é no meio da família, que muitas das vezes acontece a exploração, um abuso. Então, nós tivemos esta semana, e nós, tanto eu, quanto o vereador Júlio Obama Jr., nós estaremos entrando com esse projeto, nós entramos com esse projeto nesta manhã, em breve estará sendo votado nesta casa, porque estará passando pelas comissões, mas, é algo que a nossa cidade... Preço prorrogação, senhor presidente. Concedida, vereador. Não somente a nossa cidade, mas o nosso estado, o nosso Brasil, precisa estar atento, em relação à violência e exploração sexual, das crianças e dos adolescentes. Então, é uma campanha muito bonita, será uma campanha com muitos relatos, será uma campanha muito intensa, onde nós iremos, junto com esta casa, tentar atingir o maior público possível, os segmentos da nossa cidade, porque é uma realidade que vem acontecendo. E os relatos, colegas vereadores, são estarrecedores. O que a gente ouve, o que a gente viu, o que a gente presenciou, presenciou, é algo que realmente entristece muito o nosso coração. É inacreditável como isso acontece, e acontece na vida de uma criança, na vida de um adolescente, no lugar que ela, aparentemente, ela acha que ela está mais segura, que é a sua casa. Mas, muitas vezes, é dentro de casa, que ela está correndo o maior risco de ser abusada sexualmente, não só abusada sexualmente, mas abusada psicologicamente, com palavras, com agressões, e isso é inaceitável. Dentro de casa, isso não pode acontecer. Se a segurança, se a falta de segurança, ela está nas ruas, ela está em outros locais, não pode a criança, o adolescente, se sentir insegura na sua casa, no seio da sua família. Então, senhor presidente, eu quero aqui, nesse momento, trazer esse relato, justificar a nossa ausência, nas nossas reuniões, porque nós estávamos nesse trabalho, nesta campanha, junto com a ministra Damares, e foi algo muito produtivo, e eu tenho a certeza que será muito bom para o nosso município, as ações, que tanto esse vereador, como o vereador Júlio Obama, como esta casa, nós estaremos realizando na cidade de Juiz de Fora. Quero aqui lembrar que o Disque 100 é uma realidade. Quero aqui dizer à população de Juiz de Fora, você que está nos ouvindo, é importante com que este canal, esta oportunidade de você poder denunciar através do Disque 100, é muito importante para que esse problema possa se encerrar na vida de uma pessoa, e nós entendemos que esse processo, ele é um processo lento, mas é importante que venha a ser realizado por aquela criança, por adolescente, pela mulher que está sendo abusada, é importante que venha a se utilizar do canal Disque 100. Senhor presidente, por hoje, nesta manhã, é só. Quero aqui agradecer, senhor presidente, a vossa excelência, por nos proporcionar essa oportunidade, estar viajando com a comissão de mulheres, e vamos trabalhar para que nós possamos amenizar o sofrimento de crianças e adolescentes que têm passado dentro de suas casas, junto de sua família, esse problema, algo tão sério que marca a vida e a história de qualquer pessoa. Por hoje, senhor presidente, é só. Um bom dia a todos. Muito bem, cumprimento ao vereador pastor André Mariano, justificada também a ausência de vossa excelência, porque também havia antecipado a sua viagem pela ordem, vereador Juracir Schaefer. senhor presidente, parabenizar, através de vossa excelência, vereador André Mariano, dizer que seria necessário, vereador, solicitar ao governo do Estado que continuasse aquela política que existia da campanha Proteja. Eu tive a oportunidade de ser diretor regional da CEDESI na época, era uma campanha contra a prostituição infantil juvenil, uma campanha de proteção também. Agora, com vossa excelência, coloco que é dentro do seio familiar, nós ficamos estarecidos e preocupados. o que nós temos que fazer? É a questão da crise da família, da educação, de nós trabalharmos isso muito, da escola, da oportunidade de ter esse controle social maior. Parabéns pela iniciativa. muito bem, vereador Juracir Schaefer, dando sequência ao pequeno expediente, quero convidar agora o vereador Juracir Schaefer para fazer o uso da tribuna por cinco minutos, mais cinco minutos prorrogáveis, cumprimentando a todos que se encontram aqui presentes, saudar também de forma especial o Zé Laí e o Maneron, sejam sempre muito bem-vindos aqui nessa casa, que é a casa do povo e sempre à disposição dos senhores. Com a palavra, vereador Juracir Schaefer. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, doutora Cida, diretor legislativo, público presente, também cumprimento amigos da L.A.I., Manera, representantes aqui da construção civil, engenheiros, parceiros da cidade, a todos os presentes, aos ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, que me traz aqui, Sr. Presidente, é uma pesquisa que foi realizada nas 63 universidades federais do Brasil, em que coloca, vereador Castelar, 70% dos alunos da UFJF estão em situação de vulnerabilidade social. Significa que 15% eles ganham menos a família, a renda familiar é menor que R$ 500,00. E 35% desses 70% é menor que um salário mínimo. e os outros 20% chegam a um salário e meio. Isso cai àquele tabu de que a Universidade Federal, ela privilegia, é um espaço da elite. Hoje, a Universidade Federal, ela dá oportunidade aos pobres. E o que me admirou muito, 40% da população negra. quer dizer, a política de cota foi uma política assertiva, uma política correta, de dar oportunidade que essas pessoas humildes possam ter a chance de ter a sua ascensão social através da sua formação na Universidade Federal. Quer dizer, esse discurso de que a Universidade Federal, infelizmente, até de forma pejorativa, como foi falada pelo presidente, àquela manifestação de idiotas úteis, e também de que são maconheiros, que são, na realidade, desordeiros, baderneiros, isso, na realidade, mostra o desequilíbrio do chefe maior da nação que não estava preparado nunca para assumir essa função. Isso é muito triste, nós ouvimos isso. No momento em que as universidades começam a ter uma política afirmativa, você dá oportunidades para que as pessoas, através de um custo superior, se qualifiquem para um mercado de trabalho cada vez mais disputado. Hoje nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, o desemprego cresce a cada dia, e nós não estamos vendo perspectiva na questão econômica, porque o PIB que estava previsto para ser um aumento de 3%, agora já se fala com 1%, daqui a pouco, pelo que eu estou vendo, nós vamos ter uma defração. A classe empresarial já não está também apostando mais nesse governo. Tanto que houve-se nos, no Congresso Nacional, já talvez uma discussão até do impeachment do próprio presidente. Por quê? Não tem base parlamentar, não tem projeto de governo, infelizmente, uma família toda atrapalhada, além de todos os problemas da corrupção do filho dele, que isso vai arrastar, são 88 pessoas com sigilo quebrado, é muitos problemas e tem muita coisa errada. Isso é muito ruim para a República. Por mais que fosse contrário, que nós não o apoiamos, mas nós torcíamos para que tivesse uma política boa, porque nós somos brasileiros e queremos o bem do Brasil. Mas nós não estamos vendo essa perspectiva nesse governo. Isso é muito ruim. Aqui me dá alguns dados importantes também da população negra que não tinha acesso à universidade. E essa pesquisa vai nortear mais ainda a universidade. Essa pesquisa foi feita em 35,34% dos alunos. Quer dizer, nós temos hoje em torno de 1 milhão e 200 mil alunos. Para você ter uma ideia, antes do governo Lula, o Brasil tinha 400 mil alunos na Universidade Federal. E depois passou para 1 milhão e 200. Triplicou a quantidade de alunos. Você vê a inclusão, a oportunidade e o quanto é importante. O que mais me entristece, vereadores, é que as pessoas que às vezes ficam dizendo contra a universidade são aqueles que estudaram na universidade. Que hoje, através da ascensão social, que tiveram condições sociais melhores, elas podem pagar uma faculdade particular para os seus filhos e estão contra aquela universidade que baseou e que fez construir a sua vida. Entendeu? O seu sucesso profissional, como profissional. É muito triste nós ouvirmos isso. E essa manifestação, vereador Kennedy, demonstrou, até na fala aqui do vereador Obama, em Brasília, que houve um atraso devido ao tamanho, à magnitude, à revolta com que... Peço prorrogação regimental, senhor presidente. Antecipando. Concedida, vereador. O quanto que foi significativo, e não são os jovens, juntou os jovens junto com a classe trabalhadora, que também não está tendo oportunidade, esperava-se que a tal reforma trabalhista ia facilitar a relação de trabalho para ter um empregado, gerar emprego, mas o ambiente no Brasil não está propício e a classe, os empreendedores, não querem fazer investimento no escuro, sabendo que não tem um governo com projeto. Me traz também aqui essa tribuna, senhor presidente. é um pedido de tombamento da represa de São Pedro. Eu tenho acompanhado essas questões das barragens de rejeitos, mas também das barragens de água. São Pedro é uma barragem de 200 metros de largura, tem um espelho d'água mais ou menos de 4 metros, está toda assoreada, ela é feita com base, feita na terra, não é uma barragem muito enorme, mas, infelizmente, não tem monitoramento, e hoje ela faz parte de uma propriedade particular, já fazia no passado, foi construída lá para Ferreira Guimarães, mas houve uma venda através de um leilão, ela foi adquirida. e agora o comentário que ela será esvaziada e, sendo esvaziada, vai virar um loteamento. E é uma preocupação muito com aquele aspecto paisagístico, porque ali nós temos uma mata da floresta atlântica, da Mata de Santa Cândida, que vai ligar aquela região do Cruzeiro de Santo Antônio, o recanto dos Brugues, você tem ali a cabeceira, o vereador Castelar, Grota dos Pincos, tem nascentes, já tivemos ali a BR-440, que agora já está finalizando e vai entrar em funcionamento, e nós somos favoráveis que ela se finalize o que a cidade precisa, mas agora nós temos que proteger aquele manancial hídrico, que ele corresponde a 12% do abastecimento da nossa cidade. A cidade, poucos dias atrás, há uns dois meses, teve uma estiagem e nós tivemos na parte alta a falta de água. Então, nós não podemos deixar com que aquela área e aquela represa seja esvaziada e se transforme em um empreendimento imobiliário. Aliás, empreendimentos imobiliários muito grandes naquela região, que nós vamos discutir aqui no dia 21, até com o vereador Zé Márcio, que eu acho que não pode ser feito dessa forma, nós temos que fazer esse estudo de impacto de vizinhança, eu acho que o empresário é necessário, eu sou favorável à classe empresarial, mas não podemos ter empresas predadoras na cidade, empresas na realidade que no afã de construir e de colocar no mercado muitas e muitas construções, elas não têm na realidade uma discussão em relação à contrapartida, ao impacto que causa, principalmente na cidade alta, nós não suportamos lá mais 8 mil unidades sem fazer com que haja contrapartida, as escolas, as creches, as unidades de saúde, não é chegar aqui e dizer que está na bolsa de valores e que nós somos, não é isso não, eu acho que nós temos que querer o crescimento da cidade, mas um crescimento certo, fazer as construções, nós temos empresas sérias na cidade que constroem e nós respeitamos, mas temos que discutir com a comunidade, porque não podemos colocar dentro de áreas muito pequenas quantidades de construções enormes, então esse é um estudo que tem que ser discutido com a categoria, com os construtores, discutido também na casa, ver o que pode ser feito para que, na realidade, haja o crescimento, mas que esse crescimento seja norteado com as contrapartidas ouvindo as comunidades, eu vejo com muita preocupação, e lá na Cidade Alta, ontem fiquei sabendo que a empresa comprou o Clube dos Viajantes, aí eu estava na rua Francisco Fazio Sobrinho, que é uma rua que nós pensávamos ser uma alternativa, vereador Zé Março, ela sai ali perto do Santos Dumont, até para a Universidade Federal, você vem do SESI Minas, passa Maria Maria, ali poderia ser tipo uma rota de fuga, uma área para reduzir aquele congestionamento do trânsito, e nós pedimos a urbanização, o asfaltamento, e já está sendo feito um estudo, agora você põe mais 1.500 unidades ali sem fazer essa infraestrutura, e isso, na realidade, causa um temor à comunidade, que me procurou ontem aqui, já temos ali na rua Zé Lourenço, que vai ser entregue agora 500 unidades, mais 500, mais 240, parece que não há outros lugares na cidade para se construir, e quer construir tudo no mesmo lugar, sem fazer o estudo desse impacto. Então, essa preocupação da represa de São Pedro é muito importante, nós vamos contar com o apoio dos pares, estive no Ministério Público, conversei com o promotor, só para cumprimentar, presidente, conversei com o promotor, está nos apoiando, conversei na CESAMA também, não é um projeto difícil, porque aquela área compõe aquela beleza toda da região, manter aquele manancial, desassoreá-lo, fazer com aquele espelho d'água fixo bonito, e, numa emergência, ele sirva para o abastecimento, porque nós temos necessidade, infelizmente, cada vez mais, nós temos necessidade de água potável que está em escassez, manter aquele manancial como um patrimônio histórico, paisagístico, bonito, que compõe toda aquela área ali, que é uma área muito bonita da cidade de Rio de Fora, uma entrada da cidade, que nós estamos tentando fazer o asfaltamento ali, ligando o Alphaville, o Cruzeiro de Santo Antônio, a BR-440. Nós temos que ter uma visão maior da cidade, não podemos deixar a nossa cidade em esproda. Um abraço a todos e bom dia. Muito bem, vereador Juracir. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, eu estava ali resolvendo algumas coisas na antessala, mas fiquei atento à fala do vereador, pastor André Mariano, a quem agradeço também, porque nos acompanhou ali em Brasília. E amanhã, senhor presidente, ou melhor, na segunda-feira, eu vou subir à tribuna para poder trazer aqui uma espécie de relatório do nosso trabalho, esse um dia inteiro de trabalho em Brasília, onde participamos da reestruturação do Disque 100, do 180 também, voltado para direitos humanos, voltado para a violação dos direitos da criança e do adolescente. Enfim, vamos trazer também notícias e algumas novidades em relação à violência contra a mulher, que cresceu muito, inclusive com dados e relatórios da casa da mulher aqui em Juiz de Fora. Enfim, a ministra se mostrou muito atenta às necessidades de Juiz de Fora e Zona da Mata. Então, amanhã, ou melhor, na segunda-feira, eu subo à tribuna, senhor presidente, para poder trazer esse relatório do nosso trabalho ali em Brasília. Muito bem, vereador Júlio Bona, dando sequência ao pequeno expediente, o próximo vereador a fazer uso da tribuna é o vereador Kennedy Ribeiro. Por gentileza, vereador. Por cinco minutos, mais cinco minutos prorrogáveis. Bom dia, presidente. Bom dia, nossos amigos vereadores, nosso público presente. Hoje, presidente, nós subimos aqui essa tribuna para falar sobre a semana da festividade que comemoramos a semana passada, a Semana Municipal do Idoso, aqui na nossa cidade de Juiz de Fora, onde fizemos um trabalho muito árduo, mas muito gratificante, pois tivemos a participação em massa das pessoas e nós atingimos o nosso objetivo, que era dar visibilidade. Nós tivemos a cobertura de várias pessoal da imprensa, da TV Câmara, tivemos debate na mesa redonda, debate na mesa, qual que é, Juracir? Mesa de debate. Isso aí. Tivemos na Rádio Globo, foi muito bom. E aqui eu quero agora mostrar um gráfico para vocês sobre a nossa semana. Mostrar para os amigos vereadores, a comissão compõe por Wagner de Oliveira, pelo vereador Juracir Chefe, vereador João Coteca e Kennedy Ribeiro. E nós tivemos também a participação em todos os nossos eventos da vereadora Ana. Muito obrigado, Ana, pela participação, foi muito importante você estar conosco. Então, eu gostaria agora de mostrar para vocês os slides da nossa programação. Realização permanente de defesa dos direitos dos idosos da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Pode passar. Os participantes da comissão, os membros, Kennedy Ribeiro, João Coteca, Juracir Chefe e Wagner de Oliveira. Planejamento e o gráfico. Esse aí é o gráfico que a gente fez, mostrando que o idoso está na atividade física constante. Estamos ali com a senhora idosa e o senhor idoso fazendo suas práticas de esporte. são os parceiros que nos apoiaram. Temos a Câmara Municipal através do presidente e da mesa diretora, a Prefeitura e o juiz de fora, o pró-idoso, a Funalfa, o Esporte Clube, a Fundação Museu Mariano Procópio, supermercados Bretas, a Faculdade Glammery, a Famidade, 60 Compaixão, também tivemos a Subsessão da OAB, Juiz de Fora, e a Associação dos Aposentados do Brasil. Pode passar. Abertura da semana foi um culto ecumênico aqui nessa casa, onde tivemos aqui três líderes religiosos, A Brits Educativa, que a gente visitou o supermercado da cidade, foi muito bom também, e nós tivemos uma grande cobertura da mídia nesses eventos. Pode passar. Isso aí é a abertura. Estamos ali com um líder espírita, um espírita, um católico e um líder evangélico. Pode passar. Isso aí é a participação. Vocês podem ver que o plenário estava lotado. Isso foi muito bom. Isso nos anima muito a trabalhar pelo idoso aqui na cidade, Juiz de Fora. Pode passar. Isso aí é a reportagem, dando cobertura. Foi muito bom para nós também, porque, através dessa divulgação, a gente dá visibilidade na cidade a respeito do idoso. Ele existe e merece o nosso respeito e nós temos que estar atentos a isso. Pode passar. Aí tivemos na Rádio Globo também. Foi muito bom a nossa entrevista lá. Alcançamos o nosso objetivo. Pode passar. Isso aí na escadaria da Câmara, logo assim que a gente se reuniu para poder fazer abrits, distribuímos panfletos, estivemos no supermercado. Foi muito bom também. Pode passar. Isso aí é o exército da comissão. Está com cara de exército ou não está? Nós não estamos brincando, não, em serviço, não. A gente leva um negócio com seriedade, que não tem brinquedo, não. Pode passar. Isso aí é dentro do supermercado, a gente abordando os clientes para estar orientando eles para deixar os idosos sempre ser atendidos primeiro. Pode passar. Tivemos também a reportagem novamente. Foi muito bom. Peço prorrogação, presidente. Concedida, vereador. Pode passar. Tivemos a palestra com o professor Emanuel, muito bom, ambiente construído, como anda a nossa cidade e como anda também a residência onde o idoso mora. Como é que ele está? Está se preparando, a sua casa está preparada para receber ele? Entendeu? E como é que está a mobilidade na nossa cidade também? Pode passar. Isso aí foi lá, foi muito bom, lá no Pro Idoso, com o professor Emanuel. Tivemos lá mais de 60 idosos nessa dinâmica aí. Ele estava preparado para 30 idosos. O número que esteve lá dobrou, foi 60. Pode passar. Isso aí é a nossa foto oficial, junto com os participantes lá. Pode passar. Isso aí foi a mesa de debate que a gente teve lá na TVE. Também muito bom. Tivemos lá com o Lúcio Fernandes, com o Caio. Foi bacana também. Isso é visibilidade. Isso que é importante, semana do idoso é para a gente dar visibilidade. e a gente conseguiu esse objetivo através das mídias. Pode passar. Isso aí foi um show de prêmios lá no esporte. Gente, foi um sucesso. Chegamos lá no esporte, nós tínhamos, nós estávamos preparados para receber 150 idosos. Nós tivemos lá 400 idosos. Foi muita gente. Tivemos que sair correndo atrás de cartela, entendeu? porque foi um sucesso e os idosos levaram um quilo de alimento não perecível e nós fizemos a distribuição em algumas instituições da cidade. Foi muito bom também. Pode passar. Isso aí é os quatro artistas aqui da Câmara Municipal. Wagner, João Coteca, Kendi e Ana. Faltou o Juraceli. Juraceli acho que estava escondido. Estava lá atrás. Pode passar. Nós tivemos também a visita lá no Mariano Procópio. Pode passar. Gente, isso foi fantástico, viu? Essa visita que a comissão, junto com os nossos assessores e outras pessoas que compõem a comissão do idoso, fizemos uma visita lá no museu e foi uma manhã muito agradável. Tivemos lá um café da manhã para receber todo mundo. Depois a gente teve o apoio de uma pessoa que tem conhecimento do museu, das peças que lá estão e fizemos um tour lá pelo museu. Foi muito bacana. Os idosos ficaram muito satisfeitos, muito alegres com essa dinâmica que a gente pode toda vez introduzir isso. E tem outros museus também, não é, Juraceli? A gente pode visitar. Pode passar. Isso aí é lá no ar livre, olha que delícia. Nossa, esse museu é uma preciosidade que a gente tem na cidade. A gente deve valorizar muito esse museu, viu? Vamos passar, pode passar. esse show ali no Pascoal Carlos Magno vai ficar na história. Não é, Juraceli? Como nós sambamos lá, hein? Foi muito bom, gente, foi uma participação. O museu, o teatro estava lotado. Foi uma grande visibilidade, tivemos vários artistas ali, o Mamão, Juiz de Fora Serenata, tivemos também o Coral do Sesama, tudo gratuito, não cobraram nada da gente. Foram de espontânea vontade, e os idosos ficaram muito felizes, muito satisfeitos, e nós vamos repetir isso aí outras vezes. Pode passar. Olha, estava lotado o teatro. Pode passar. Isso aí é o Juiz de Fora Serenata, deu uma apresentação belíssima, o que o povo batia de pau e assobiava. Pode passar. Comissão pesada da Câmara. Primeiro a Dona Ana, depois vem eu o Wagner. Primeira Ana. Pode passar. Aí está o coração, o coração é aquele senhor aqui, no canto. Um cara espetacular. Pode passar. Amanhã, simpósio do SUS e o idoso, assistência social. Isso foi aqui na Câmara também. Foi muito bom. Fizemos aqui um dia de debates aqui, né, Juraci? Né, João Coteca? Foi muito bom, né, Wagner? Tivemos a participação de tudo. É, amanhã do Glâmbio. Acho que ainda vai passar amanhã do Glâmbio. Pode passar. É isso aí, ó. Isso daí foi amanhã lá no Glâmbio. O prefeito esteve lá conosco. Pode passar. Presidente, um minuto só para me acabar de o meu, minha apresentação, por favor. Dois minutos, vereador. Obrigado, presidente. Pode passar. Ah, tivemos a participação do Obama ali também. Obrigado, viu, Obama, pela sua presença lá. Fiquei muito feliz. Tá bom. Aí, a TV Integração, novamente, olha que visibilidade que a gente deu nessa semana do idoso. Foi fantástica. Isso é muito importante, né, a gente fazer programações aqui e a gente ter apoio da mídia. Isso dá uma visibilidade fora do comum para a cidade. Pode passar. Isso aí foi o dia aqui do simpósio, com várias pessoas e que entendem do assunto, foi importante. Pode passar. Pode passar. Ali eu estava presidindo a sessão ali. Muito obrigado, aí, presidente, por essa oportunidade. A Ana também, depois fez o encerramento. Pode passar. e fechamos com chave de ouro lá no baile. O baile foi muito bom o baile. Como tinha gente no baile, viu? Nós estávamos lá com mais de quase umas 500 pessoas lá no baile. Foi bacana. Pode passar. Aí, a Ana, olha, a Ana arrebentou, viu? Ela estava bonita. Olha lá. Pode passar. É isso aí. Gente, eu fiz o convite a vários vereadores, a gente sabe que todo mundo tem os seus compromissos, e por motivos de agenda, às vezes, não pode estar conosco lá. Mas, no próximo ano, quem vai estar à frente da presidência, a gente não sabe que tem eleições novamente, e vocês deveriam participar. Vocês veem como o idoso fica alegre, como ele se sente valorizado. Então, eu espero contar com vocês mesmo, como vereador, às vezes, não vou ser mais o presidente, nem membro, mas eu gostaria que todos reservassem um tempinho para participar pelo menos de uma atividade. São cinco dias de atividades. Pode passar. Muito obrigado. Eu só vou fazer as considerações finais. Ah, não. Com certeza, não é, Wagner? O show de prêmios aconteceu porque os vereadores todos foram solistos. A nossa listinha que a gente passou, todo mundo deu a sua colaboração. Quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer também aos nossos assessores, como trabalharam. Eu agora posso fazer os agradecimentos. Vocês estão de parabéns. Eu me sinto muito orgulhoso de ter vocês na nossa equipe e também os assessores dos outros vereadores que também estiveram conosco. Ô, presidente, só para acabar de cumprimentar, eu gostaria de fazer um pedido à vossa senhoria, se puder nos atender, fazer um estudo. A gente gostaria de fazer um projeto de resolução à comissão do idoso, fazendo um serviço especializado para o idoso aqui na Câmara Municipal, para a gente pegar as demandas do idoso, o que ele está sendo respeitado na cidade, o que ele não está sendo respeitado, porque fica tudo muito superficial, sabe? Às vezes, o idoso vem e fala assim, eu não estou sendo respeitado na fila do supermercado, mas a gente não tem um nome dele, não tem uma estatística para poder realmente fazer uma cobrança. Então, se tiver essa possibilidade, nós gostaríamos que o senhor, junto com a mesa diretora, com a nossa doutora Cida, estudasse isso com carinho. Está bom? Muito obrigado a todos, um bom dia. Muito bem, vereador Kennedy, cumprimentá-lo. É com relação a sua manifestação última, já estamos passando aqui para o nosso legislativo, né, diretora, para que ela possa estar avaliando essa possibilidade e ampliar mais ainda as possibilidades com que os idosos possam ter acesso aqui e se manifestarem acerca daquilo que realmente é interessante para a vida deles, para que possam, cada dia, ter o reconhecimento e o respeito das pessoas aqui da nossa cidade. Eu quero cumprimentar também o vereador Kennedy, cumprimentá-lo pela semana sensacional que vossa excelência fez à frente da presidência. Eu acho que está muito bem encaminhada essa presidência à vossa excelência, como se estivesse aqui também, né, mas faz também um belo papel à frente dessa importante comissão, junto com os demais vereadores, né, está de parabéns por isso, e que possa, não só essa semana, tenho certeza que já vem fazendo ao longo dos anos todos, de todo ano, que continue fazendo esse trabalho em prol das pessoas que precisam dessa atenção, os nossos idosos aqui da nossa cidade. Então, parabéns, mantenha nessa mesma linha aí, porque foi um trabalho fantástico, parece que é o vereador Juraci, vereador Wagner, vereador João Coteca, e que fizeram, assim, um trabalho excepcional nessa semana, e tenho certeza que vossa excelência na presidência fará continuidade, dará continuidade ao longo do ano, e com certeza sensibilizará sempre ao cidadão da nossa cidade e o respeito com os idosos que aqui todos precisam e merecemos estar fazendo em prol deles. Parabéns. Pela ordem. Pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu queria também aproveitar a oportunidade e parabenizar o Kennedy e também parabenizar a professora. Eu falei que a comissão do idoso, a professora fez escola aqui, ela foi uma verdadeira professora, o período que ela esteve à frente dessa comissão, o Kennedy surpreendendo a gente pela delicadeza, a Kennedy, de lidar com esse tema. Nós todos estamos envelhecendo, a nossa cidade é uma cidade que já tem uma população já bem próxima a isso, nós precisamos disso e essa comissão é uma comissão que todo mundo, todos os vereadores olham com bons olhos, todo mundo quer participar dessa comissão e essa semana, como as outras, foi uma semana muito bonita, muito boa e de muita produtividade, e que você continue mantendo junto com os demais componentes da comissão essa vontade, esse carinho, essa coisa de fazer bem feito e como todos precisam. Parabéns. Muito bem, doutor Antônio Aguiar, falei da comissão muito importante atuante, mas lógico, foi até uma falha, mas nós podemos esquecer nunca o trabalho de extrema relevância que a professora Ana Rocinoli, ainda à frente dessa importante comissão, também realizou. Infelizmente, vereador Kennedy, conforme vossa excelência e os demais membros dessa comissão, a vereadora Ana também tem sempre o reconhecimento dessas pessoas, porque abre o coração e faz de portas abertas, com o coração aberto, para atender todas essas necessidades que são inerentes ao dia a dia dessas pessoas. Então, vossa excelência de parabéns a todos os demais vereadores, mas a vereadora Ana também, quando fala também na comissão dos idosos, não podemos deixar de ressaltar e fazer justiça a tudo que ela sempre fez, não só a esse segmento, mas de forma especial, mas por toda a cidade conforme vem realizando esse trabalho. Pela ordem, vereador João Coteca. Então, só para parabenizar mesmo o nosso presidente dessa comissão, ao nosso nobre vereador Sheif, também aqui o Wagner, o Wagner sempre é atuante também, é os primeiros a chegar também nos eventos, os últimos a sair, parabéns. E não tem muito o que falar, porque já, o Kennedy já mostrou tudo ali, e a gente fica muito feliz em poder estar contribuindo e a gente vê na face de cada idoso, assim, a alegria de poder estar participando. Então, parabéns, Kennedy, e estamos juntos aí nessa comissão, e parabenizar também a todos os vereadores que têm as comissões aqui e que têm trabalhado muito aí para a Juiz de Fora. Parabéns. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador João Coteca, também pela atuação à frente também dessa comissão. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu também quero aqui agradecer aos companheiros da comissão, ao Kennedy como presidente, o João Coteca, o Juraci, realmente, aos colegas que puderam participar e àqueles que não puderam também, mas apoiaram, no entanto, fizeram a doação do brinde para que pudesse realizar o show de prêmios. Então, essa participação, acho que nós demos voz àquele cidadão que mora afastado, mora num distrito que não tem acesso às informações aqui e, através dos meios de comunicação, pode chegar a ter eles alguma informação. Quero também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade também, agradecer a cobertura também naquilo que foi possível da TV Câmara que foi designada, que a gente também em alguns momentos estava presente, não poderíamos deixar aqui também de registrar esse apoio, essa cobertura, porque realmente foi uma semana muito bacana de divulgação, de alertar os nossos idosos e de manter a sociedade bem atenta. Obrigado. Parabéns, vereador Wagner. Pela professora Ana Rossioli. Senhor presidente, parabenizar o vereador Kennedy, presidente da Comissão do Idoso, vereador Wagner, vereador João Coteca, vereador Juracir Schaefer e dizer que, embora não estando vereador Wagner, não estando presente nesta comissão como membro, eu procurei, através do convite que me foi feito, estar presente, procurando dar a minha participação, mas quero aqui parabenizar os membros desta comissão e dizer que nós continuamos à disposição para que a gente possa dar contribuição e deixar bem claro, senhor presidente, que eu fui eleita rainha da presidência dessa comissão. E eu me sinto muito honrada e orgulhosa por isso. O vereador Juracir, o vereador Coteca, o vereador Wagner e o vereador Kennedy não dispensaram elogios e eu falei que vai que eu aceite a ideia e vire realmente a rainha desta comissão. meu muito obrigado pelo carinho especial de todos. Merecidamente, vereadora professora Ana, parabéns. Pela ordem, vereador Juracir, logo em seguida, vereador Valdes Castelar, o último vereador inscrito para fazer o uso da tribuna. Pela ordem, vereador Juracir, presidente, através de vossa excelência, cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Kennedy. Ele, como o nosso timoneiro, ele fez um trabalho muito bonito. Assumiu essa presidência com muito amor, com muita dedicação. É óbvio que houve a participação de vários companheiros, dos membros da comissão, mas também a participação dos idosos. Os idosos estão muito interessados. Eu acho que fica um legado desta semana municipal para que nós possamos ficar atentos. Hoje nós temos 15% de idosos em Juiz de Fora e corresponde a quase 90 mil. Vocês sabem quanto tem no orçamento do município de 2 bilhões para os idosos? 70 mil reais. Nós, como vereadores, temos que ficar atentos para colocar no orçamento do município verba para cuidar dos nossos idosos. E a população que se envelhece, que não tem acessibilidade, que não tem oportunidade de entretenimento, de lazer e de ter uma preferência no atendimento, saúde e tudo. Eu acho que com tudo aquilo que nós deixamos legado, e foi muito bonito, mas nós temos que ficar atentos como legisladores, como vereadores dessa casa, de incluir o idoso no orçamento do município de verdade para que ele possa ter todos os seus direitos que são adquiridos e respeitados. Muito bem, vereador Juracir. Só para acrescentar, vereador, além de fazer parte do orçamento nessa verba que poderá ser destinada também a esse segmento, é que nós possamos também ter o direito das emendas que também direcionamos os vereadores para esses setores também. Eu acho que é fundamental porque realmente nós temos esse papel, assumimos compromissos com várias instituições e entidades e acaba, chega na condição de poder fazer com que o vereador possa estar prestando aquela atenção para aquele setor, mas só que, infelizmente, nós não estamos tendo essa possibilidade, devido às dificuldades que o município tem passado. Mas é fundamental que se tem compromisso assumido, o contrato também assinado tem que fazer com que a coisa aconteça se a gente possa prestigiar, não esse segmento só dos idosos, mas também tudo aquilo que é de compromisso dos senhores vereadores e a expectativa é essa. Vamos solicitar o prefeito que, apesar de todas as dificuldades, ele possa também atender as manifestações dos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a comissão do idoso, vereador Kendi Ribeiro, nosso presidente, vereador Wagner de Oliveira, vereador João Coteca e também vereador Juracir Schaefer. Eu quero aqui cumprimentar essa comissão, senhor presidente, porque a comissão, ela se tornou uma comissão em que tem um alto nível de exigência no que diz respeito ao trabalho. É uma das comissões mais respeitadas dessa casa e o vereador Kendi Ribeiro tem conseguido manter e elevar esse nível que a comissão tem proporcionado aos nossos idosos em Juiz de Fora. Se a gente for ver que mais de 84, 85% dos idosos eles dependem do SUS e quando o vereador Kendi junto aos nossos companheiros aqui eles dão visibilidade a todas essas dificuldades dos nossos idosos é aí que nós temos que entrar mesmo o vereador Kendi Ribeiro. No que disse o vereador Juracir Schaefer. O orçamento sem o financeiro é demagogia. Então eu acredito que exatamente está aí o nosso papel, a força, inclusive que nós podemos aqui não só elogiando o trabalho de Vossa Excelência dos membros da comissão mas o senhor pode contar conosco para que a gente consiga colocar no orçamento o idoso e aí sim nós vamos demonstrar muito respeito por eles. Quero parabenizar Vossa Excelência também por ter trago o idoso para dentro da semana do idoso porque realmente esse interesse dos idosos não é algo que aconteceu do nada. Com certeza houve um trabalho e uma mobilização. Meus parabéns. Muito bem, vereador Júlio Obama Jr. Pela ordem vereador Wagner do sindicato daqui a pouquinho o vereador Vandes Castelar após a pela ordem ao Malo Siqueira pela ordem do vereador Wagner do sindicato. Senhor presidente eu também queria na mesma linha parabenizar o Kennedy e o Wagner e o Schaefer e o Coteca pelo belíssimo trabalho e Kennedy pela seriedade com que você encara o seu mandato e que nós aqui no dia a dia observamos não esperava outra coisa de você parabéns nós estamos vendo que foi um belíssimo trabalho eu até queria fazer aqui uma justificativa que eu não participei porque caiu numa semana que eu estava muito cheio de compromissos infelizmente mas estou sentido de não poder mas assumo o compromisso aqui que o ano que vem nós vamos participar com certeza eu queria senhor presidente dizer com relação ao idoso uma situação que me sensibiliza muito porque nós não vemos ação quase que nenhuma voltada para inserção no mercado de trabalho para a pessoa idosa e nós temos um apelo grande na nossa cidade completando senhor presidente até pelo que disse o vereador Antônio Aguiar pelo número de idosos que nós temos nós temos um apelo muito grande alguma coisa tem que ser feita não sei uma lei junto aos empresários alguma coisa que tem que ser feita para dar um alento para os idosos porque infelizmente há uma discriminação e nós não conseguimos colocar o idoso no mercado de trabalho fica aqui só esse adendo que é para a população ter conhecimento que nós estamos antenados obrigado muito bem vereador Wagner do sindicato pela ordem vereador Marlos Seguira em seguida vereador Vandos Castelar professor Vandos Castelar para fazer o uso da tribuna pela ordem Marlos Seguira não poderia deixar de parabenizar o vereador Kennedy que está aí é o timoneiro dessa comissão muito bem presidido vereador Kennedy tudo que o senhor faz o senhor coloca o coração na frente parabéns eu tive a oportunidade de vir aqui na abertura e já vi lá logo que seria uma belíssima semana como não poderia deixar de ser é uma preocupação muito grande já já vista conforme disse o vereador Wagner a pirâmide etária ela tende a ter mais idosos e a longevidade também a expectativa de vida do brasileiro é ter aumentado então cada ano que se passa essa comissão ela tem a sua importância e aí vereador Kennedy a semente que a vereadora Ana plantou nessa comissão o senhor agora germinou ela está fazendo com que ela cresça ainda mais está de parabéns é uma comissão que orgulha todos nós vereadores e da Câmara Municipal o dia de fora muito bem vereador Marlon Siqueira com a palavra agora o vereador professor Vandos Castelar por cinco mais cinco minutos eu quero também antes do vereador chegar à tribuna cumprimentar o amigo Palitó tem trabalho muito importante aí na cidade inclusive foi tema que nós falávamos sobre a situação ontem Palitó e pedi a você que vai fazer a limpeza lá segunda-feira conforme já acordou comigo que realmente o mato lá está há 30 dias na praça do Grisú e continue não fazendo só pela praça do Grisú no bairro não só vai aparecer não que faça por toda a nossa cidade que já fizemos requerimento há mais de 30 dias e estamos lá com o mato a dois metros e contando com o trabalho e a eficiência de vossa senhoria muito obrigado pela atenção com a palavra o vereador Vandos Castelar solicitar o vereador Júlio que assuma um tempinho por gentileza aqui senhor presidente senhores vereadores funcionários da casa ouvintes telespectadores da rádio e tv câmara cidadão cidadã se quiser acompanha aqui no plenário ontem eu fui provocado cadê o vereador militão cadê ele não está aí sabia que eu ia subir responder ele foi embora não é isso talvez ele esteja aí na casa ah sim mas naturalmente ele fez isso de público eu quero responder relacionado uma ele dizia eu discursei sobre a questão dos cortes nas universidades federais e ele rebateu da bancada dizendo que nos governos Lula e Dilma também houve cortes e eu fiz um esforço para distinguir aquilo que é corte do orçamento da contingenciamento o contingenciamento a própria palavra já indica é uma circunstância em que o administrador se vê obrigado a é uma contingência ele é obrigado por força das circunstâncias das contingências a segurar parte do orçamento destinado a esse ou aquele setor agora mais do que números cifras que às vezes são enganosas porque às vezes consta no orçamento mas aquilo que é executado é bem menor o que se pode dizer em defesa da ação dos nossos governos dos governos petistas em favor da educação são os números que indicam as unidades que foram abertas para promover a educação em nosso país foram 18 universidades federais criadas 173 novos campos universitários esses campos avançados Júlio de Fora por exemplo tem uma tem o seu campo avançado em governador Varadales 360 novos institutos federais de educação tecnológica isso dá mais de 550 unidades criadas nesse curto período porque do ponto de vista histórico 12 anos é muito pouco nós soltamos de 3 milhões de matrículas para 8 milhões de matrículas no ensino universitário ou seja esses números independente das cifras que estão por trás dão conta daquilo que foi feito em favor da educação sem considerar e também seria uma descrição também longa as ações que contribuíram para a melhoria da qualidade do ensino em nosso país tanto o ensino fundamental básico e o ensino superior foi um governo que nunca aceitou essa falsa questão que via de regra os setores conservadores colocam que opõe o ensino básico ao ensino universitário eles estão associados se você não tiver um bom ensino universitário fatalmente a qualidade do ensino básico vai cair então nós nunca caímos nessa arapuca que é uma arapuca colocada pelos conservadores pelos aqueles que querem sempre diminuir os gastos do governo para se beneficiarem dos recursos não pensando no bem-estar da população pensam antes mais nada nos seus ganhos e querem separar o ensino básico do ensino universitário isso não é possível de se fazer e as manifestações agora dessa última desta semana do dia 15 deixaram muito claro o quanto a população está empenhada em salvar a educação como um patrimônio público e um patrimônio das famílias brasileiras quando se fala aqui em família em proteção de família qual é a melhor forma de se manter uma família unida além da renda é da educação da perspectiva de futuro é isso que faz com que as famílias permaneçam unidas fortalecidas se multipliquem de acordo com o ensinamento bíblico essas coisas relacionadas a comportamento isso é tudo uma bobagem bobagem essas que foram e tem sido ainda muito difundidas por esse grupo que chegou ao poder chegou mas já está saindo parte dele também vamos ficar espertos aí porque já há uma movimentação como meu colega de bancada disse para a substituição do atual presidente naturalmente pelo vice peço prorrogação excelência bolsonaro como eu disse aqui de maneira apocalíptica lá no final do ano passado ainda quando vieram a tona suas relações com as milícias cariocas já acabou ele está cumprindo tabela para usar a linguagem do futebol e se esperava a aprovação da reforma da previdência que não vai vir não tem articulação política não tem nada não tem maioria para reunir 308 votos no congresso nacional então é um governo que agora vai negociar para usar a expressão da guerra os termos do seu rendimento naturalmente como eu disse não deixa de ser um golpe dentro do golpe porque no lugar dele é sumo vice que representa o setor militar que sabia de tudo sabia de tudo que se passava digamos assim nos bastidores desse grupo que foi alçado à presidência da república ou seja é um grupo hipócrita também um grupo dado a digamos assim a defender e implementar as propostas que Bolsonaro vinha tentando fazer reforma da previdência Mourão cansou de falar sobre a necessidade de uma reforma nos termos dessa que foi colocada todas as limitações e mudanças na chamada lei trabalhista Mourão cansou de defender aliás na campanha os senhores devem se lembrar enquanto Bolsonaro falava para as massas um discurso difuso o Mourão ia ao encontro dos empresários para fazer o contraponto e afirmar o compromisso desse governo daquilo que viria a ser o governo com esses cortes digamos assim nos direitos sociais e trabalhistas então passando a régua passando a régua é um governo que já acabou do ponto de vista político do ponto de vista jurídico e do ponto de vista administrativo é lógico que nós vamos ter desdobramentos possivelmente não vai haver nem impeachment com o voto na câmara é provável que haja renúncia porque a elite tem pressa não é à toa que o dólar já está batendo a 4,10 centavos as bolsas despencaram ou seja é um sinal crago de que o setor financeiro já dispensou os serviços prestados pela família Bolsonaro o que não muda nada volto a dizer só para não não haver dúvida em relação a esse aspecto é uma espécie de golpe dentro do golpe uma revitalização dos projetos nefastos que tem para o Brasil ou seja a luta continua a saída de Bolsonaro não significa propriamente ganho para os trabalhadores muito pelo contrário pode ser até uma se houver revitalização desse bloco de poder acaba sendo prejudicial sob certo aspecto bom dito isso eu gostaria de lembrar senhoras e senhoras que amanhã no dia 18 de maio se comemora o dia da luta antimanicomial e nós temos aqui no parque Alfred inclusive uma atividade que envolve os profissionais dos serviços psiquiátricos assim como os pacientes e é uma luta é uma luta que me é muito cara porque eu assisti de forma privilegiada todo o esforço que o ex-deputado Paulo Delgado fez para aprovar a lei que propiciou a reforma psiquiátrica no Brasil que iniciou é uma reforma que ainda não se completou não se completou e continua sob risco iniciou no governo Temer o desmanche daquilo que se fez de bom em termos de substituição das formas de tratamento e nesse governo Bolsonaro e se continuar com com o Mourão fatalmente vão continuar tentando contra a reforma psiquiátrica contra os ganhos dessa reforma e o que é pior a restauração da forma antiga de se tratar o paciente mental que é aquela forma de confinar de sedar de alienar o paciente e tornar crônica a sua doença é isso que via de regra se faz nos hospitais psiquiátricos não tem nada de humano num hospital que que mantém a pessoa encarcelada muito pelo contrário é o tratamento mais desumano mais cruel segunda-feira vou trazer aqui o livro vou passar a adotar essa esse hábito essa herência os livros estão em desuso por uma série de fatores mas eu acho que é bom a gente sempre enaltecer a importância das publicações e uma das publicações mais importantes nesse nesse período que nos antecede nos últimos anos é de uma jovem jornalista justforana Daniela Arbex que fez a publicação do 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 primeiro título que deu ao ao livro que reporta as condições do tratamento cruel que eram dispensados aos pacientes mentais em barbacena mas nós tivemos outros inúmeros instituições algumas infelizmente em Juiz de Fora Juiz de Fora já foi considerada a cidade com o maior número de direitos psiquiátricos do Brasil o que é uma aberração é lógico louco sempre vai haver gente precisando de assistência psiquiátrica sempre vai haver a lei não nega a existência da doença mental a lei promove formas humanizadas de tratamento então queria homenagear aqui esse movimento da lutante manicomial todos os profissionais envolvidos nesse trabalho assim como os pacientes as famílias que precisam permanentemente dar o seu apoio para que haja recuperação parcial para que o tratamento seja tenha sempre esse caráter humanizante e as pessoas com algum tipo de problema psiquiátrico possam conviver no meio social sem contando com a sensibilidade de cada um de nós é isso que se quer louco não é necessariamente perigoso nem ineficiente ele tem inclusive condições laborativas e esse é todo o esforço que se faz e que se faz no Brasil para cuidar dessa parcela expressiva da nossa população pela ordem pela atenção de todos e pela gentileza da mesa diretora meu muito obrigado muito bem vereador vantos castelar pela sua explanação pela ordem vereador jurassi cheiver presidente vereador vossa excelência comentar o vereador castelar por essa preocupação essa sensibilidade realmente existe ainda no governo federal pensamentos de mudar querendo quase encarcerar aquela pessoa que tem uma dependência que tem uma doença mental então eu vejo que essas clínicas que estão sendo criadas a toque de caixa tem que ser bem olhada com muito carinho dizer também que amanhã é o dia internacional do museu e nós tivemos presente na comissão do idoso e o museu precisa de recursos o museu nacional seu presidente conseguiu perdemos todos aquele museu nacional um milhão de reais de doação enquanto o museu a catedral do Notre Dame na França conseguiu três bilhões de euros e a nossa o banco safra a esposa de um dos dos donos doou 20 milhões de euros para a recuperação da catedral do Notre Dame e não doou um centavo sequer para a recuperação do museu nacional os nossos empresários principalmente os grandes banqueiros tem que ter sensibilidade também com o museu nacional eles olham com carinho tem o lucro do Brasil para fazer o investimento lá na França que lá precisa a catedral é importante mas o museu nacional 200 anos de história que estava ali arqueológica coisas interessantes nós devemos ter a sensibilidade também de ter o olhar com carinho para recuperarmos aquele grande patrimônio é um patrimônio mundial não só nacional muito bem vereador Juracir esses banqueiros aqui no Brasil manda e desmanda porque entra governo sai governo faz essa roubaleira em cima da população aí que esses cartão de crédito rotativo se não pagar eles arrancam o pescoço dos cidadãos enfim esses banqueiros aí não sei vamos torcer que um dia entre um presidente aí que tenha coragem mesmo e não basta porque os caras no final de cada ano quantos bilhões de milhões de lucros tiveram o banco é o banco Itaú é o banco Bradesco enfim todos esses bancos mas entra governo sai governo e os caras continuam nadando de braçada aí a população sempre pagando a conta quando entra no cartão de crédito como é que sai disso é humanamente impossível vamos torcer que eles façam também em prol da nossa cultura nesse nível dos nossos acervos culturais aí porque realmente só fica aí a vontade de ninguém não basta vamos torcer quem sabe ainda esse ano a partir do próximo ano o governo atual possa dar uma busca aí porque os que antecederam deixaram os caras nadando de braçada e a população morrendo afogada a cada tempo pela ordem vereador sargento Melo Casal eu não ia entrar em debates hoje ideológicos essas questões mas eu estou muito incomodado o meu silêncio tem hora que me incomoda eu vi ontem umas falas aqui hoje eu vi de novo eu vou deixar só uma coisa para os senhores se está incomodando porque as coisas estão encaminhando porque do jeito que estava estava muito ruim e eu não vejo a hora de chegar a próxima eleição para me votar de novo no Bolsonaro entendeu porque as coisas estão tão quem viu aqui o manifesto dessa semana eu fui ele ver e eu convido a todas as pessoas da cidade a virem participar para verificar o que ocorreu aqui nessa praça com seus próprios olhos que eu vi para depois vocês verem se esse manifesto que teve aqui foi um manifesto sério pelo 100% das pessoas porque ele tinha gente séria eu vi mas não era no 100% da sua totalidade tinha gente ali que não estava ali para manifestar trazer o bem da nossa sociedade não era do contrário então eu convido a todos na próxima fazer o golfe eu fui ali ver e fui embora abismado tá bom então eu vejo nós estamos no caminho certo esse Brasil está no caminho certo e eu vejo a hora de chegar que eu vou votar de novo se ele estiver no 17 17 de novo confirma 17 entendeu pela ordem do dia pela ordem vereador Vandos Castelar com todo respeito ao colega sargento Mello Casal eu acho que o interessante seria ele dizer o que ele viu de extravagante nessa manifestação que reuniu milhares de pessoas em nossa cidade milhões de pessoas no Brasil todo porque é estranho fazer uma uma espécie assim de 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 suspeição sobre as atividades sobre o comportamento de quem estava numa manifestação que foi absolutamente pacífica tranquila eu diria até alegre porque as pessoas estavam quando vão à rua se manifestar isso traz uma certa alegria e conforto né e quanto a expectativa dele de poder votar novamente nesse presidente eu acho que vai ser um pouco difícil por tudo que a gente está percebendo aí na evolução da evolução da conjuntura mas vai ficar o morão aí muito provavelmente só vai ter a oportunidade de votar não sei se o 17 vai continuar porque é um partido que está tão complicado do ponto de vista das denúncias de candidatos laranjas é bem provável que perca o registro e ninguém recrame disso porque no Brasil é fácil também trocar de partido fundar refundar partidos fazer fusões isso tudo não não impede que se apresente as candidaturas vai mudar o número infelizmente se eu votar 17 talvez o voto seja nulo muito obrigado pontos de vista diferentes pela ordem vereador de Brasileir logo em seguida vamos entrar na ordem do dia pela ordem presidente através de vossa excelência falar também ao vereador sargento Mel eu acompanhei fui até uns organizadores pode ter algum excesso em algum momento mas 50 mil pessoas talvez a maior manifestação pública da história da cidade eu fiquei assim impressionado mas jovens de escolas públicas particulares é uma sociedade que não aguenta ver a sua juventude ser chamada de idiota útil ninguém tem o direito de chamar ninguém de idiota pela categoria médica o vereador Antônio Guiar pode dizer o que é idiota você para chamar uma pessoa de idiota você na realidade tem que ser muito irresponsável principalmente o presidente da república não existem idiotas se nós somos idiotas úteis ele é um idiota inútil que nós temos que tirar de lá ordem do dia número 1 segunda discussão processo 8238 2018 eu crio o conselho municipal de desportos do município de Juiz de Fora CMD e da outras providências proposição mensagem do executivo projeto de lei 43-41-2018 autoria executiva pareceres já lidos coro maioria simples observação vista vereador sargento melo casal o projeto está em discussão pela ordem senhor presidente pela ordem vereador engenheiro José Márcio Garotinho peço o uso da palavra com a palavra vereador José Márcio Garotinho sem discussão peço vista da matéria o pedido de vista está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado o número 2 primeira discussão processo 747-2015 disciplina o serviço remunerado e privado de transporte de passageiros para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede proposição mensagem do executivo projeto de lei 43-42-2018 autoria executivo parecer já lido escolha maioria simples observação vista vereadores Adriano Miranda Júlio Obama Júnior vereador André Mariano Kennedy Ribeiro João Coteca Wagner de Oliveira Antônio Aguiar e Cido Reis usaram da palavra os vereadores Júlio Obama Júnior e André Mariano o projeto está em discussão pela ordem senhor presidente pela ordem vereador engenheiro José Márcio Garotinho senhor presidente ontem tivemos a reunião com motoristas de aplicativo o Supremo soltou uma determinação impedindo que qualquer norma municipal seja mais restritiva do que a norma federal e na segunda-feira às 14 horas a pedido da empresa Uber nós vamos estar recebendo aqui dois técnicos da empresa para também falar sobre a matéria então eu vou pedir o uso da palavra e fazer vista para que a gente possa continuar nesse debate com a palavra o vereador José Márcio Garotinho pela ordem vereador Júlio Obama Júnior obrigado senhor presidente senhor presidente eu quero aqui cumprimentar o vereador José Márcio Garotinho nós conversamos também sobre essa decisão do STF que inclusive muitas das polêmicas foram resolvidas lá eu acho até que foi uma certa covardia o congresso ter enviado isso para os municípios um assunto de uma complexidade enorme então o STF julgou dois casos um da câmara municipal da prefeitura lá de Fortaleza e o outro de São Paulo foram dois casos bem enigmáticos bem polêmicos enfim então depois também eu até fiz uma sugestão ao vereador José Márcio como presidente da comissão de urbanismo para que nessa próxima reunião que nós vamos fazer com os interessados para que a gente leia a súmula do STF para aquilo qual talvez nós possamos regulamentar aqui se é que a matéria vai continuar nessa casa também acho até mesmo que a prefeitura já deva se posicionar sobre essa decisão do STF muito bem vereador vereador Júlio com a palavra vereador Zé Márcio garotinho senhor presidente sem discussão da matéria já fica o convite a todos os vereadores para segunda-feira 14 horas na asa delta receber os técnicos dessa empresa o memorando vai ser encaminhado agora para cada vereador e peço vista da matéria sem discussão muito bem vereador Zé Márcio pedido de vista em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado e parabéns essa comissão e todos os vereadores estão aí envolvidos nessa mensagem do executivo que trata exatamente sobre a reglamentação do aplicativo aqui na nossa cidade dos aplicativos aqui na nossa cidade então essa casa está muito atenta a todas as manifestações inclusive do Supremo também que se manifestou através de uma súmula e obviamente vamos tentar adequar vindo uma ordem lá de cima para aquilo que realmente possa adequar tudo aquilo que é de necessidade para os trabalhadores dos aplicativos bem como também para a nossa sociedade e essa casa está sempre voltada e interessada também nesse tema tão importante vamos passar agora para o número 3 primeira discussão processo 8258 2018 dispõe sobre o conselho municipal de saúde de fora proposição mensagem do executivo projeto de lei 4343 2018 autoria executivo parecer já lido os coro maioria simples observação vista vereadores Ana Rocinoli vereador Vandos Castelar vereador Júlio Obama Júnior sargento Melo Casal vereador Fiorillo sou prestado pelo vereador Júlio Obama Júnior usou da palavra a vereadora Ana Rocinoli o projeto está em discussão pela ordem vereador Cido Reis peço a palavra com a palavra vereador Cido Reis senhor presidente peço vista do processo sem discussão muito bem vereador Cido o projeto de vista está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos agora para o número 4 primeira discussão processo 8354 2018 2019 dispõe sobre a extinção da verba de gabinete de caráter indenizatório instituída pela resolução 1122 de 5º de dezembro de 1999 com suas alterações posteriores e da outras providências proposição projeto de lei número 62 de 2019 autoria mesa diretora aparecer já lido os coro maioria simples observação vista vereador Marlon Siqueira o projeto está em discussão pela ordem pela ordem vereador sargento Melo Casal com a palavra vereador sargento Melo Casal pela ordem vereador Bônus Castelar eu ia pedir a palavra mas vamos ouvir o colega primeiro bom eu vou eu ia pedir a palavra e pedir só a vista mas eu vou comentar algumas coisas que estão me incomodando eu por exemplo eu tenho uma linha telefônica que eu utilizo ela desde quando eu era profissional na segurança pública eu não troquei ela e o meu gasto é menor do que foi estabelecido isso é um ponto e agora eu estou tendo que usar um telefone que me deram pela casa um telefone que não atende as minhas características e a conta de telefone eu posso gastar mais quer dizer eu gasto menos que o meu telefone particular porque agora nós estamos tendo que atender é o que o ministério público fez o acordo tudo bem mas seria necessário aceitar todos os acordos todos o que foi passado pela promotora para esta casa eu acho que as coisas tem que ter um um contrapeso promotora vem cá por favor eu por exemplo meu gabinete eu atendo ali muitas pessoas dentro do meu gabinete tem hora que eu tenho algumas reuniões que são com a minha classe que vão tratar sobre assuntos da minha categoria às vezes uma comunidade que vai lá para conversar comigo e eu não tenho a asa delta disponível aí eu tenho uma sala alugada fora daqui digas de passagem tudo registrado nas minhas contas mensais porque aí eu tenho condições de atender a comunidade da maneira correta da maneira que eu deveria atender que é num local decente limpo com a água a pessoa a água paga por mim não é paga pelo gasto do gabinete então para vocês entenderem que eu não estou entendendo o que aconteceu agora eu tenho que entregar a sala e agora quando as pessoas me procurarem e eu não tiver asa delta disponível eu não tenho como atender essas pessoas e sendo que nós somos vereadores da cidade pagos para atender a comunidade então isso dificultou será que a promotora o ministério conhece o nosso dia a dia mesmo será que ela já veio aqui nos visitar para saber como é que é meu gabinete ali eu não tenho um banheiro para trocar uma roupa às vezes para arrumar uma camisa que sai da calça porque o banheiro é um em coletivo será que ela sabe disso será que ela sabe que tem as pessoas esperando lá de fora do meu gabinete para me atender que não tem espaço para ficar nem dentro do meu gabinete nem meus assessores será que ela sabe disso eu acho que não entendeu nós temos que ter responsabilidade com nossos gastos sim mas nós temos obrigação também de atender as pessoas de maneira decente eu hoje não tenho condições de atender dentro do meu gabinete a maneira que eu queria atender de uma maneira decente como político dar uma tranquilidade para a pessoa sentar tomar uma água e passar as suas dificuldades para o meu gabinete então fica aqui um alerta nem tudo que é sugerido é preciso ser aceito nós temos que ter responsabilidade dos nossos gastos mas nós precisamos mostrar o nosso dia a dia às vezes as pessoas não criticam pelos gastos mas não sabem o nosso dia a dia não conhecem nem a nossa casa não sabem o que acontece aqui eu estou aberto para quem as pessoas estiverem achando que eu estou falando de uma maneira irresponsável por causa do gasto não eu trago as pessoas aqui e mostro para elas a atual situação do meu gabinete eu estou com a obra que falaram que ia começar dois anos e quantos atrás quanto tempo foi dois anos e quantos meses quase seis meses já falaram não mexe nada não que vai vir uma obra aqui na casa para fazer um gabinete decente falei não vou mexer em nada está lá até hoje eu tive que pendurar a caixa eu faço tanto papel eu produzo tanto papel gente porque eu preciso produzir porque eu estou trabalhando bastante quem está acompanhando aí sabe o tanto que eu estou querendo trabalhar eu tenho lá eu tenho que deixar meus registros lá porque eu não tenho nem computador suficiente para a quantidade dos meus assessores trabalharem aí eu deixo lá está pendurado agora eu te pergunto precisava-se nós também aceitarmos tudo sem antes trazê-la aqui para ela ver o nosso dia a dia não ela tem que vir aqui conhecer o nosso trabalho eu não sei onde ela trabalha não eu queria ter o prazer de ir lá ver se a sala dela é igual a minha se as condições que ela trabalha são iguais a minha se for eu calo mas se não for agora precisamos olhar bem isso se é isso tudo mesmo que a gente quer se é retirar mesmo as nossas salas externas ficava dependendo de uma sala para 19 vereadores trabalharem eu acho que é isso nós temos que olhar eu acho que aqui não tem condição de atender eu tenho muitas reuniões eu vou chegar as adultas vai estar tomada e as pessoas nos cobram o resultado imediato as pessoas dos bairros cobram imediatamente um resultado se você não consegue uma agenda de uma semana se você não consegue na outra vem atropelando demanda uma em cima da outra daqui a pouco você está com 5 ou 6 demandas numa semana e tem as demandas anteriores que tem as reuniões que você precisa dar continuidade então eu vou pedir vista tá bom para que os senhores deem uma olhada para a gente entrar novamente em discussão a respeito disso tá bom peço vista da matéria o pedido de vista está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovando antes do pela ordem vereador Juraci entendendo o ponto de vista do vereador sargento Mello e não sei se também tem essa expectativa por parte de outros vereadores e que tem que ser respeitado né cada um com seu posicionamento mas que vossa excelência vereador sargento Mello tenha já a ratificação de informação que essa medida do término da verba indenizatória que está sendo proposta por essa casa são os 19 vereadores né mudando o atual modelo que hoje é aplicado que no nosso entendimento no meu entendimento com certeza ele tem total lealdade e transparência né mas queremos também fazer um outro tipo de modelo que vai ser através dos processos licitatórios seja para a telefonia seja para combustível seja para o automóvel né é e que a a digníssima promotora ela em momento nenhum ela impôs qualquer coisa até mesmo que essa casa tomou iniciativa a frente de uma possibilidade de uma sugestão que elas nos encaminhassem aqui para que tomássemos medir da forma que talvez ela tenha entendimento então eu volto a frisar dessa forma né então assim partiu dessa casa dos senhores vereadores dessa mesa diretora para que nós possamos juntos achar os caminhos mais transparentes ainda além do que já é para ter essa total transparência e que a população possa ter sempre o respeito que os vereadores aqui dessa casa merecem já finalizando vereador sargento melo queria vereador sargento melo por gentileza eu queria sugerir a vossa excelência né que nós temos aqui o nosso quadro jurídico toda essa situação mas que vossa excelência com a sensibilidade que tem possa estar fazendo um contato lá direto com a promotora doutora Daniela que é extremamente simpática extremamente responsável o espaço físico dela é um pouquinho melhor do que os nossos gabinetes mas nem com isso fugiu a competência e a capacidade que ela tem à frente daquela pasta e tenho certeza que ela vai muito bem atender vossa excelência porque também é interessante saber tudo aquilo que realmente tem de proposta sem contribuir com relação ao que é a sua preocupação na diminuição de gastos ainda eu acho que ficou bem claro né pela ordem vereador juracir schaefer presidente através de vossa excelência cumprimentar o vereador sargento melo eu acho que não a promotora não está acima de ninguém o ministério público nós somos um poder eles nem o ministério público nem é considerado poder em termos entendeu então convidá-la por uma visita de cortesia à câmara municipal não ela não é obrigatória nós não vamos não é uma convocação um convite seria uma coisa de bom alvitre para ela ver as nossas instalações talvez ela fizesse até um juízo de valor diferenciado não estou falando que nós não deveríamos mexer eu acho que a mesa diretora está bem intencionada mas eu acho que ela deveria sim a sugestão do vereador sargento melo é muito boa que ela venha ver os nossos gabinetes as condições de atendimento que aí talvez ela se sensibilize para que nós possamos fazer até essa questão do gabinete fora é essencial um convite de cortesia essa casa deveria fazer é pela ordem vereador sargento melo casal eu não em momento algum eu tentei assim falar que a promotora está correta está errada não é isso o que eu disse o que foi tratado o que foi me passado foi que foi um acordo entre as acordo não fica uma coisa estranha foi uma conversa a respeito da atual situação que nós entramos já com esse projeto para mudar antes dela não foi? antes dela nós já queríamos mudar aqui nessa casa porém como ela queria mudar também que ela tinha algumas coisas que ela queria mudar sobre esse processo de gastos em nossa casa parece que teve uma conversa e foi feito um alinhamento nessas questões é é nesse fato que eu estou querendo dizer eu acho assim teve a participação de uma pessoas competentes na casa nessa situação mas eu acho que faltou essa parte de vir aqui visitar a casa e conhecer entendeu isso? não estou falando que a promotora está errada que está certa não eu só acho que nós precisamos olhar melhor essa situação porque o que vai trazer de problemas às vezes para o mandato de alguém para atender as nossas comunidades vai ser tremendo vai ser muito grande porque nós só vamos ter uma sala até que se faça a licitação que a vossa excelência está falando vai demorar um pouco mais não é isso? não vai demorar um pouco mais? essa é a minha preocupação nós estamos com pouco tempo mas nada contra não e eu valorizo o que a vossa excelência fez que foi na mesa diretora essa iniciativa de a gente fazer essa mudança claro precisa ser feita muito bem vereador mas eu quero não trazer só para a mesa essa iniciativa que para mim na minha avaliação nosso quadro jurídico também muito bem nos orientou são os 19 vereadores foi iniciativa dos 19 vereadores sargento Melo então assim não tem a mesa que é composta pela vereadora Ana pelo vereador André pelo vereador Castelar e também pelo vereador Júlio Obama não foi iniciativa nossa é da casa são os vereadores que tiveram essas orientações para que a gente pudesse fazer dessa forma e seguindo recomendações tão somente da promotora ela tem assim um respeito muito grande já demonstrado estive com ela lá por duas vezes então assim com todo o respeito aos vereadores tomamos a iniciativa e logo em seguida ela também começou a fazer alguns tipos de recomendação mas nada de passar por autoridade excessiva sabe nada disso foi com muito respeito essa casa é bom deixar claro isso pela ordem do vereador Júlio Obama Presidente muito obrigado Presidente primeiro eu quero me dirigir aqui ao vereador Sargento Mello vereador Juácio Chefe que se manifestaram sobre uma proposta da mesa diretora e aqui é afinada com os vereadores primeiro que é um projeto de resolução é um projeto como qualquer outro nós vamos ter a oportunidade de discutir o projeto alterar o projeto e a promotora não é vereadora os vereadores somos nós nós é quem vamos decidir qual vai ser o final desse projeto o que nós vamos aprovar aqui isso é que nós não podemos perder de vista agora que a doutora Daniele ela tem acompanhado esta casa e nós nos sentimos altamente confortáveis no sentido de conversar com ela exatamente porque nós precisamos estar alinhados porque primeiro quando nós propomos nós estamos alinhados com aquilo que deseja a sociedade nós estamos alinhados com aquilo que deseja a sociedade agora é lógico que em momento nenhum nenhum vereador pode ter o seu trabalho prejudicado eu acho que é um projeto de resolução como qualquer outro projeto tem muita importância e que nós vamos discutir e definir exatamente o que vai ficar no projeto que vai ser retirado o projeto que vai ser acrescentado muito obrigado presidente muito bem vereador Júlio pela ordem vereador Vanson Castelar excelência nós já tivemos muito tempo para discutir esse projeto nós temos vou fazer um alerta para casa eu acho que nós temos que votar esse projeto da maneira como está porque ele não tece detalhes sobre digamos assim o arranjo que vai ser feito para custeio de algumas atividades que são essenciais mas me parece fundamental a gente cumprir digamos assim as tratativas que já fizemos com a promotoria e com a própria sociedade porque nós chamamos a sociedade demos essa informação e honrando assim o nosso compromisso não há dúvida de que nós vamos ter que cortar na própria carne mas isso faz parte digamos assim do esforço que cada um de nós tem que fazer inclusive para a superação da crise fiscal então o que eu aconselho se é que me permitem falar assim é votar o quanto antes essa matéria e virar essa página vamos cortar na carne fazer antes que outros o façam acho que alguém já disse isso na história do Brasil muito obrigado muito bem concordo também com o posicionamento do vereador Vandos Castelar mas aí avaliação de cada vereador eu tenho certeza que com a sensibilidade de cada um vamos se inteirar um pouco mais ainda sobre o que nós poderemos estar fazendo aí na próxima semana mas acredito que essa casa também com o compromisso que tem também com a sociedade nós vamos estar aprovando esse projeto aí que vamos torcer que nós não traçamos não trairemos também prejuízo ao trabalho desenvolvido pelos senhores vereadores pelo menos é essa nossa proposta então vamos dar sequência aqui agora para o número 6 primeira discussão desculpa número 5 primeira discussão dispõe sobre a denominação do procurador público rua Sebastião Gerson de Castro Sebastião Gerson de Castro proposição projeto de lei 44 2019 autoria vereador Fiorillo comissão de legislação pela legalidade 3 comissão de educação em plenário 3 coro maioria simples secretário por gentileza leitura dos pareceres por favor vereador passou André Mariano senhor presidente parecer da comissão de legislação considero a matéria legal e funcional libero libero para seguir a sua tramitação até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador doutor Adriano Miranda ainda pela comissão de legislação vereador José Marcio Garotinho após análise da documentação a este projeto opinamos pela legalidade e constitucionalidade da proposição para que sigam seus trâmites até o plenário vereador José Marcio Garotinho ainda pela comissão senhor presidente de legislação vereador Kennedy Ribeiro legal e condicional libero para seguir a tramitação até o plenário vereador Kennedy Ribeiro agora pela comissão de educação vereador Júlio Obama Júnior libero o projeto para que sigam seus trâmites regimentais até o plenário onde manifestaremos os nossos votos vereador Júlio Obama Júnior também pela comissão de educação vereador Vanderson Castelar libero a matéria para que sigam os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador Vanderson Castelar ainda pela comissão agora de educação vereador Rodrigo Matos liberamos a matéria para que sigam os trâmites regimentais para deliberação até o plenário vereador Rodrigo Matos lida os pareceres senhor presidente muito obrigado secretário o projeto está em discussão em discussão é encerrada a discussão em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado número 6 primeira discussão 8357 2019 dispõe sobre denominação de alcançador público rua Eteuvina Almeida Davi proposição projeto de lei número 26 autoria vereador Sido Reis pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 comissão de educação e plenário 3 maioria simples Zé Alcorpo por favor secretário leitora dos pareceres pareceres senhor presidente da comissão de legislação vereador Adriano Miranda considero legal e condicional libero para seguir a tramitação até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador doutor Adriano Miranda ainda pela comissão de legislação vereador José Marcio Garotinho opinamos pela legalidade e constitucionalidade da proposição para que siga seu trâmite até o plenário vereador José Marcio Garotinho agora pela comissão ainda de legislação vereador Kennedy Ribeiro considero legal e condicional libero para que siga a tramitação até o plenário vereador Kennedy Ribeiro parecerse senhor presidente da comissão de educação vereador Júlio Obama Júnior libero o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador Júlio Obama Júnior comissão de educação cultura turismo esporte de lazer vereador Vanderson Castelar libero a matéria para que siga os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador Vanderson Castelar ainda pela comissão de educação vereador Rodrigo Matos libero o projeto para que siga os trâmites regimentais para deliberação em plenário vereador Rodrigo Matos os lindos pareceres senhor presidente muito obrigado secretário o projeto está em discussão em discussão encerrada a discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos agora para o número 7 primeiro a discussão processo 8.3.2.4.2019 institui o dia municipal do ecumenismo proposição projeto de lei número 3.2019 autoria vereador Vanderson Castelar pareceres comissão de legislação pela legalidade 3 de educação em plenário 3 coro maioria simples observação secretário por favor leitura dos pareceres parecer da comissão de legislação vereador doutor Adriano Miranda libero para seguir a tramitação até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador doutor Adriano Miranda pela comissão de legislação vereador José Marcio Garotinho dessa forma libero para seguir os trâmites convencionais evidenciando a ressalva acima explicitada até ser inserido na pauta da votação no plenário ocasião em que manifestarei o meu quanto ao mérito vereador José Marcio Garotinho parecer da comissão de legislação vereador Kennedy Ribeiro devendo apenas se atentar a ressalva apontada libero para seguir a tramitação até o plenário momento em que manifestarei quanto ao mérito do projeto de lei em questão vereador Kennedy Ribeiro agora pela comissão de educação vereador Júlio Obama Júnior este projeto deverá seguir o trâmite regimental a fim de ser encaminhado para as devidas deliberações em plenário onde manifestarei o meu voto vereador Júlio Obama Júnior ainda pela comissão de educação vereador Rodrigo Matos assim diante da análise do presente ato legislativo dentro do âmbito desta comissão concluo pelo prosseguimento dos trâmites deste até ao plenário vereador Rodrigo Matos ainda pela comissão de educação vereador Sargento Melo Casal libero para o plenário onde manifestarei o meu voto vereador Sargento Melo Casal lidos pareceres senhor presidente muito obrigado secretário o projeto está em discussão em discussão pela ordem presidente pela ordem vereador pastor André Mariano peço a palavra com a palavra o vereador pastor André Mariano senhor presidente eu peço vista da matéria o pedido o pedido de vista em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado o pedido de vista vamos agora para o número oito primeira discussão processo 2313 de 1999 altera o inciso oitavo do artigo segundo da lei complementar 31 de 26 de outubro de 2015 proposição projeto de lei complementar 10 2017 autoria vereador Zé Márcio pareceres comissão de legislação pela legalidade 2 em plenário 1 comissão de urbanismo em plenário 3 comissão de finanças em plenário 3 coro maioria absoluta gentileza secretário leitura dos pareceres senhor presidente parecer da comissão de legislação vereador doutor Adriano Miranda considera legal e constitucional libero para seguir a tramitação até o plenário onde após o posicionamento do compor manifestarei o meu voto vereador doutor Adriano Miranda parecer senhor presidente me ajuda aqui o que é o que é vem aqui ali pela comissão de 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 urbanismo não urbanismo já a legislação foi anterior está no urbanismo agora estamos no urbanismo ok presidente obrigado pelo auxílio aqui vamos lá parecer da comissão de urbanismo vereador Adriano Miranda como a matéria está em âmbito de análise desta comissão libero para seguir a tramitação até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador doutor Adriano Miranda agora comissão de urbanismo parecer em conjunto ex-vereador nesta casa Betão e vereador sargento Melo Casal libero para o plenário onde manifestarei o meu voto ex-vereador Betão e vereador sargento Melo Casal também comissão de finanças parecer conjunto da vereadora Ana Rossignoli André Mariano e sargento Melo Casal liberando para o plenário onde manifestarei o meu voto vereadora Ana Rossignoli vereador André Mariano vereador sargento Melo Casal Lidos parecer senhor presidente muito obrigado secretário o projeto está em discussão pela ordem vereador Zé Márcio Garotinho senhor presidente esse projeto é o que trata de parâmetros da exigência do estudo de impacto vizinhança várias comunidades têm se manifestado procurado os seus vereadores do bairro vereador sargento Melo região de Santa Terezinha juras e chefe região de Cidade Alto vereador Marlon também vereador Júlio Obama comunidade de Santa Terezinha tem procurado então nós vamos apresentar um substitutivo mas antes nós vamos sentar com os demais vereadores para discutir esse substitutivo de forma que seja o mais possível consensual atendendo essas comunidades eu pediria aprovação em primeira discussão com o compromisso de apresentar o substitutivo referendado por todos os vereadores que quiserem participar dessa discussão obrigado senhor presidente muito bem vereador Zé Márcio pela ordem vereador Júlio Obama Júnior senhor presidente eu aqui conversando com o vereador Zé Márcio eu confesso e já disse isso ao autor da matéria que eu não ainda não li totalmente o projeto então eu já combinei com ele aqui de que eu acho que ele não aceitou mas de qualquer maneira eu vou fazer o pedido de vista hoje para que eu possa me debruçar durante o final de semana inclusive na matéria para ter um pouquinho mais de segurança muito obrigado vereador muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem senhor presidente eu gostaria de pela ordem antes do vereador Júlio antes do vereador Júlio subir a tribuna para fazer um pedido pela ordem pela ordem vereador doutor Adriano Miranda eu queria parabenizar o vereador Zé Márcio Garotinho por esse projeto que é extremamente importante para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade eu entendo que todo construtor responsável que se preocupa com a nossa cidade ele também vai concordar e aprovar esse tipo de projeto que é um projeto de impacto de vizinhança e eu vou além eu acho que esse número vereador Garotinho de 400 a gente pode realmente sentar e discutir porque eu entendo que às vezes um número menor dependendo do bairro da nossa cidade pode causar muito mais impacto de vizinhança com relação a outros bairros da cidade pela ordem vereador Marlon Siqueira é só um questionamento do vereador Garotinho enfim vai ter a vista do vereador Júlio Obama mas na tramitação ele sendo aprovado ele vem para uma próxima reunião para aprovação e segunda discussão e como que seria esse lapso temporal aí para que a gente possa nos reunir pela ordem senhor presidente pela ordem vereador Zé Márcio Garotinho logo em seguida vereador Juracir Cheiro a gente pediria vista em segunda até que a gente chegue no consenso do substitutivo a ser apresentado eu acho que é muito importante essa participação dos demais vereadores como eu disse são regiões das cidades nas quais nós temos temos influência no sentido de qualificar proteger e defender essas regiões e acho que é justo que todos os vereadores participem desse substitutivo faço até apelo ao vereador Júlio que se puder faça essa vista na segunda e já assuma o compromisso ele voltando segunda-feira a gente faça vistas nele para esgotar a discussão nós tivemos um projeto de lei que teve êxito nessa forma de ser conduzido até muito bem conduzido pelo vereador Marlon Kendi Wagner de Oliveira que foi aquele dos bares enquanto não se discutiu não chegou no consenso ele não foi apresentado então é um compromisso meu é esse que a gente discuta o tema e que os demais vereadores tenham oportunidade de trazer neste substitutivo o clamor das suas comunidades muito bem vereador Zé Márcio cumprimentá-lo também e parece que o vereador Júlio Obama vai fazer o pedido de vista mas eu acho que é importante também vereador e está de parabéns por isso é fazer parte dos vereadores todos nessa montagem daquilo que realmente depende até também trazer alguém do segmento para que possa também fazer aquela participação efetiva porque realmente eu acho que é importante fazer isso pode de repente ter os lados positivos e contrários favoráveis enfim pode estar ocorrendo isso mas eu acho que de repente o segmento parte do segmento também poderia estar fazendo parte com os vereadores porque é a vida do segmento e a vida da cidade e acima de tudo a sociedade que merece toda a atenção aqui dessa casa pela ordem vereador Juracir Schaefer meu presidente parabenizar o vereador Zé Márcio por essa iniciativa nós estamos muito preocupados mas vossa excelência tirou um pouco da minha fala no final eu acho que as partes tem que ser ouvidas é o direito ao contraditório eu acho que a construção civil ela tem uma importância significativa na geração de empregos da cidade mas que nós temos que tomar uma medida em relação a isso temos porque existem abusos em muitas áreas da cidade que estão comprometendo muito a cidade e a qualidade de vida da população então uma discussão saudável sem terrorismo ouvindo as partes com uma calma eu acho que é necessária e nós devemos fazer essa legislação o mais rápido possível mas temos que fazê-la muito bem vereador Juracir pela ordem vereador Marlon Siqueira até como título de sugestão para o presidente da comissão de urbanismo poderia fazer uma convocação pela comissão de todos nós vereadores aqui as partes interessadas como bem colocou o vereador Juracir Schaefer para que a gente possa chegar um denominador comum com todos muito bem com a palavra o vereador Júlio Obama Jr senhor presidente eu tenho dito ao autor da matéria que um vereador ele não pode votar sem convicção não tem como um vereador votar sem convicção o vereador para ter convicção ele precisa ler o projeto reler o projeto se ainda há dúvidas procurar o autor da matéria é assim que nós sempre fizemos aqui nesta casa sem dificuldade alguma eu vereador Zé Márcio Garotinho primeiro que ele atende a uma demanda da população de Juiz de Fora o mérito desse projeto de lei é fantástico nós precisamos de fato limitar eu tenho algumas dúvidas em relação ainda ao número de unidades enfim então vereador Zé Márcio eu sei que vossa excelência não tem pressa da aprovação desse projeto de lei vossa excelência não tem pressa então eu vou fazer esse pedido de vista hoje presidente para que a gente possa retornar na segunda-feira o projeto já volta na segunda-feira aqui para a gente poder discutir nós conversamos aqui alguma coisa em relação a questão fazer esse pedido de vista na segunda-feira mas vou também um pouco na linha do que disse o vereador Juracir Schaefer todos os interessados precisam sentar e conversar nós não podemos em nenhum momento demonizar o investidor não podemos demonizar aqueles que estão investindo na cidade gerando IPTU gerando recursos para a nossa cidade e nem tampouco podemos esquecer desses moradores que uma vez a área com muita densidade não tem os serviços que muitas das vezes nós mesmos os negamos aqui quando não nos posicionamos em relação aos trabalhos da prefeitura de Juiz de Fora então senhor presidente eu vou fazer esse pedido de vista sem discussão o pedido de vista está em votação nossa excelência até discutiu também tudo bem o pedido de vista está em votação os vereadores concordam permaneça como estão aprovado pedido de vista vamos agora para o número 9 primeira discussão processo 76 15 de 2016 altera o parágrafo primeiro do artigo 114 do regimento interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovado pela resolução de número 1270 de 11 de dezembro de 2012 proposição projeto de resolução número 4 de 2019 autoria mesa diretora pareceres comissão de legislação pela legalidade três coro maioria absoluta observação vista vereadores Júlio Obama Júnior vereador Vanderson Castelar vereadora Ana Rocinoli vereador André Mariano usado da palavra os vereadores Júlio Obama Júnior vereador Rodrigo Mato substitutivo folha 122 leitura dos pareceres por favor secretário senhor presidente parecer em conjunto comissão de legislação vereador doutor Adriano Miranda vereador José Márcio Eurotim libera matéria para seguir a tramitação até o plenário vereadores Adriano Miranda José Marcio Garotinho lida os pareceres senhor presidente muito obrigado secretário pedi a vereadora Ana que proceda aqui por gentileza o comando da mesa diretora para que eu possa fazer o uso da tribuna para fazer um comentário sobre esse projeto por gentileza muito obrigado o projeto está em discussão ainda com pedido de palavra aqui do vereador com a palavra vereador Luiz Otávio vereador presidente Pardal vereadora Ana no exercício da presidência muito obrigado mais uma vez desde já nós fizemos estamos fazendo uso dessa tribuna exatamente porque esse projeto apresentado ele tem como caráter ser feita aqui uma modificação no artigo 114 do regimento interno dessa casa e nós fizemos senhores vereadores uma apresentação de um projeto substitutivo o que na realidade nós estamos aqui representando agora um novo projeto substitutivo agora sim que os vereadores possam ter um entendimento dentro daquilo que realmente de fato é a proposta para essas alterações é só para lembrar os vereadores quase em sua maioria já fizeram subscreveram também essa matéria e vamos estar apresentando em segunda discussão não agora mas é importante que eu possa já aproveitando essa fala até que já todos possam ter conhecimento é que altera o parágrafo 1 do artigo 114 do regimento interno da Câmara Municipal de Rio de Fora aprovado pela resolução 1270 de 11 de dezembro de 2012 qual que é a proposta dessa alteração do substitutivo ora esse substitutivo apresentado vereador Vandos Castelar nós já temos uma prática aqui que já já é recorrente ao longo de tanto tempo e nós vamos agora de forma com a anuência dos senhores vereadores legitimar esse hábito já que ocorre aqui por exemplo eu quero citar aqui o vereador que está de pé o vereador sargento belo casal ele faz um pedido pela ordem a presidente dá a ele o pedido pela ordem e posteriormente o vereador jurassi cheio também faz um pedido do pela ordem a presidente possibilita o vereador jurassi pela ordem o vereador sargento melo pede um pela ordem novamente isso já acontece aqui regularmente aqui nas nossas reuniões só que não de forma oficial o que nós estamos fazendo agora vereador jurassi oficializando essas condições aqui com essa mudança apresentada nesse substitutivo o vereador pode ter a réplica em hipótese nenhuma não a tréplica e quero já contar também com os senhores porque o regimento e eu volto sempre a falar isso eu também quando estava aí na condição de vereador comum conforme também sou só que estou à frente da mesa eu também queria estar sempre manifestando falando opinando contrariando enfim todos os posicionamentos nossos mas só que também fazia de forma equivocada agora com a doença dos senhores nós vamos legitimar isso fez o pela ordem o outro colega falou fez uma nova manifestação aí você pode também o vereador ser dado a ele de forma legítima agora e essa é a proposta desse substitutivo que em segunda estaremos apresentando ele em segunda discussão para que vocês possam estar avaliando a possibilidade de nós aprovarmos e mudarmos também o regimento interno dessa câmara então eu peço a retirada do substitutivo apresentado em primeira e vamos apresentar em segunda esse projeto que já tem essa linha que ora eu tive a oportunidade de repassar aos nobres colegas vereadores senhora presidente muito obrigado pela atenção e a retirada do projeto substitutivo apresentado pelo vereador Pardal está em votação senhores vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado retirado então o projeto substitutivo continua a discussão do projeto original em discussão encerrada a discussão em votação senhores vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado passando a palavra ao presidente vereador Pardal vereadora professora Ana muito obrigado sempre muito atento e atuante aqui também nos dando essa oportunidade muito obrigado vamos então dar sequência com o número 10 primeira discussão processo 8397 solicitar aos senhores vereadores que possam fazer uso da bancada porque é um projeto que envolve aqui dois terços dos membros da câmara por gentileza número 10 primeira discussão processo 8397 2019 dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito Marcos Rubac Schmidt proposição projeto de lei 69 2019 autoria vereador Pardal pareceres comissão especial favorável 3 coro pelo voto favorável de dois terços dos membros da câmara observação secretária leitura dos pareceres por favor senhor presidente parecer da comissão doutor Fiorilo comissão especial voto favorável aprovação do projeto até o plenário vereador José Mar desculpa senhor presidente vereador doutor Fiorilo comissão especial vereador André André Mariano André Mariano voto favorável ao projeto vereador André Mariano comissão especial vereador sargento melo casal voto favorável vereador sargento melo casal lhe dos pareceres senhor presidente presidente muito obrigado oito 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 três nove oito dezenove dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito Lucas Rubac Schmidt proposição projeto de lei número setenta de dois mil e dezenove autoria vereador pardal pareceres comissão especial favorável dois em plenário um coro pelo voto favorável de dois terços dos membros da câmara secretário por gentileza a leitura dos pareceres senhor presidente parecer da comissão especial vereador doutor Antônio Aguiar libera matéria para a deliberação em plenário manifestando o nosso voto vereador Antônio Aguiar também pela comissão especial vereador Juracy Cheife liberamos para o plenário onde manifestaremos os nossos votos vereador Juracy Cheife isso excelência comissão especial vereador Júlio Obama Júnior libera o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário onde manifestarei o meu voto vereador Júlio Obama Júnior lhe dos pareceres senhor presidente muito obrigado secretário o projeto está em discussão é em discussão é encerrada a discussão e votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos agora para o número 12 apreciação preliminar artigo 94 regimento interno processo 8359 2019 dispõe sobre a inclusão do estudo de educação alimentar e nutricional como tema transversal do currículo de educação infantil e ensino fundamental das escolas municipais de juiz de fora proposição projeto de lei número 28 2019 autoria vereadora professora Ana Rocinoli pareceres já lidos com a maioria simples observação vista vereador Zé Márcio o projeto está em discussão apreciação preliminar está em discussão pela ordem senhor presidente eu ia usar a tribuna hoje para explicar essa apreciação preliminar e mostrar e mostrar que a nossa procuradoria infelizmente não entendeu o projeto de lei mas com avançar do horário nós estamos aqui desde as nove horas da manhã eu vou estar liberando vou pedir alguém um vereador para fazer um pedido de vista para a gente estar discutindo para a próxima segunda-feira esta preliminar vereador Mello vai fazer o pedido e eu agradeço muito bem vereadora Ana apreciação preliminar está em discussão pela ordem pela ordem vereador sargento Mello peço a palavra com a palavra vereador sargento Mello Casal depois de um pedido da nobre vereadora peço vista da matéria o pedido de vista está em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado vamos agora para o número 13 veto parcial processo 8270 2018 institui o calendário oficial da cidade de fora o dia do músico evangélico a ser comemorado anualmente no dia 22 de novembro e da outras providências proposição projeto de lei 168 2018 autoria vereador júlio júlio obama júnior pareceres comissão de veto em plenário 3 quora maioria absoluta observação secretária leitura dos pareceres o prazo final para votar esse veto parcial se dará no dia 31 de maio de 2019 pelo pelo senhor presidente vamos nos pareceres primeiro o que que você desculpe muito obrigado vereador júlio leitura dos pareceres por gentileza senhor senhor presidente parecer da comissão de veto doutor fiorilo deixe para expressar o meu voto quanto ao projeto de lei entrar em pauta para tanto vereador juzé doutor fiorilo ainda pela comissão especial de veto diante do exposto libero o presente de veto parcial do poder executivo para apreciação e debate em plenário onde me tirei o meu voto vereador andré mariano ainda senhor presidente pela comissão de veto vereador cido reis mediante as razões do veto apresentada pelo executivo libero o projeto de lei para seguir a tramitação até o plenário para melhor discutido onde manifestarei o meu voto vereador cido reis lidos parecer senhor presidente muito obrigado secretário o veto parcial está em discussão pela ordem senhor presidente pela ordem vereador júlio obama júnior senhor presidente eu confesso ao senhor que não concordo obviamente com o veto do executivo a um trecho do artigo terceiro proposto por nós porque não vejo como nós realizarmos em juiz de fora um evento municipal especialmente voltado para os evangélicos e para os músicos evangélicos que representam 25% não os músicos os evangélicos representam 25% da população eu não vejo eu não vejo como os evangélicos fazerem determinado evento na cidade se não tiver o apoio da prefeitura de juiz de fora e quando falo de apoio aqui eu não estou estabelecendo nenhum tipo de gasto com dinheiro público eu acredito que até mesmo quando a população procura o executivo ainda mais nós enquanto evangélicos exatamente porque somos legalistas nós queremos fazer as coisas debaixo de uma de uma determinada lei de uma determinada ordem então senhor presidente obviamente eu já combinei aqui com o vereador Zé Márcio vereador Zé Márcio que é totalmente integralmente a favor da nossa lei mas ele vai fazer um pedido de vista do veto para que a gente possa discutir isso com o executivo que acredito que o executivo deveria usar sua capacidade de veto para outros processos muito bem vereador Júlio pela ordem vereador André Mariano senhor presidente eu quero aqui é interar as minhas palavras com a do vereador Júlio Obama Júnior nem sempre o apoio que nós pedimos do executivo se trata de questões financeiras às vezes é trânsito às vezes é um fechamento de rua às vezes é uma né às vezes é uma autorização na praça lembrando que qualquer tipo de evento pode ser realizado em praça desde da forma que não precisa de autorização mas muitas vezes nós queremos uma uma liberação no sentido de uma documentação para que a gente não possa ter nenhum tipo de impedimento às vezes é um presidente de bairro que chega lá numa praça e às vezes quer questionar o porquê que a igreja está reunida o porquê que tem aquele festival enfim o apoio que muitas vezes nós queremos do município e é o que eu quero deixar tranquilo prefeito não se trata de dinheiro não a igreja está reunida e a gente precisa da questão de dinheiro de questão de finança mas é justamente o apoio que nós precisamos então no meu modo de ver vereador desnecessário esse veto desnecessário mas aqui respeitando o pedido do vereador José Márcio vice-líder não não tem isso não vereador José Márcio a gente vai liberar para a questão do do pedido de vista muito bem vereador pastor André Mariano pela ordem vereador Juracir Schaefer presidente cumprimentar o vereador Obama ele escolheu até uma data bonita que dia 22 novembro é dia de Santa Cecília protetora dos músicos da igreja católica vai ser da igreja católica e vai ser da evangélica também parabéns muito bem vereador Juracir pela ordem pela ordem vereador Zé Márcio Garotinho peço o uso da palavra com a palavra vereador Zé Márcio Garotinho senhor presidente atendendo a um pedido do autor faço vista da matéria pela ordem o pedido de vista está em votação os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneça como estão aprovado pela ordem vereadora professora Ana Rossioli senhor presidente em meu nome em nome de todos nossos colegas nós queremos parabenizá-lo antecipadamente pela passagem de seu aniversário que será no próximo domingo dia 19 que Deus o abençoe ricamente com muita saúde muita paz muitas alegrias realizações vitórias e muitas bênçãos divinas feliz aniversário antecipado olha vereadora Ana muito obrigado de forma antecipada uma surpresa a gente agradece muito pela sua manifestação em nome dos colegas vereadores realmente dia 19 agora no próximo domingo estaremos completando graças a Deus 58 anos de vida parece até ter mais mas graças a Deus são 58 e a gente pede muito a Deus que possa estar sempre dando saúde proteção enfim nesse mundo nosso que é o mundo da política mas eu tenho certeza que vamos estar sempre dispostos a fazer o melhor aqui nessa casa e tenho certeza que os demais vereadores também e nessa data que é muito especial para mim porque é uma data de nosso nascimento que se comemora e eu fico muito feliz por isso e agradeço também muito a minha família as pessoas que estão sempre no dia a dia nosso porque realmente é um fruto de muito trabalho que a gente consegue nessa data especial também ter o reconhecimento dos amigos vereadores então que Deus possa nos proteger nos abençoar sempre e que muito feliz aí pela lembrança vereadora Ana muito obrigado pela ordem senhor presidente vereadora vereador Júlio Obama Júnior pela ordem senhor presidente aqui cumprimentá-lo também por esse pela passagem do aniversário de vossa excelência tenha certeza absoluta de que há tempo para todas as coisas vossa excelência é presidente de um poder de um poder que deve ser respeitado respeitado por toda a população respeitado por outros poderes e acredito que a presidência da casa tem lhe feito muito bem acredito que esse aniversário tem sido muito especial para vossa excelência exatamente presidindo um poder que decide aqui o destino da nossa cidade muitas políticas públicas que vem para essa casa e são pautadas por vossa excelência que Deus possa continuar lidando lhe iluminando a sabedoria e graça para poder continuar a frente do legislativo municipal sempre sendo essa pessoa excelente que vossa excelência é então que Deus lhe abençoe e meus parabéns pelo seu aniversário muito obrigado vereador Júlio pelo carinho pelas palavras e sempre aqui a frente dessa casa porque vossas excelências também me deram sua oportunidade em parceria com todos os vereadores vamos procurar juntos fazer o melhor para a nossa população muito obrigado pelas palavras pela ordem vereador passou André Mariano senhor presidente junto com as palavras do vereador Júlio Obama Júnior 2019 está sendo um ano especial para o senhor e dia 19 é o dia em que o senhor completa mais um ano de vida quero desejar ao senhor toda sorte de bênção saúde que todos os seus sonhos tudo aquilo que esteja no teu coração o nosso Deus possa realizar o mais rápido possível porque o senhor merece é um prazer poder estar como presidente sei do desafio mas com a bênção de Deus nós iremos vencer todos os nossos desafios então parabéns e muitos anos de vida vereador pastor muito obrigado também pelas palavras pelo carinho sempre né e a gente com certeza nós vamos em parceria com toda essa casa de forma especial também com a mesa buscar sempre fazer o melhor aí que no meu dia a dia no meu dia que a partir do dia 19 estarei completando 58 anos de vida e agradecer sempre ao nosso papai de céu o nosso Deus sempre poderoso essa data muito especial mas enfim quero agradecer a todos aí já que é uma data para nós muito especial e vamos estar sempre aqui nessa casa de forma conjunta com os demais vereadores fazendo o melhor em prol da nossa população muito obrigado pela ordem vereador Jurazi Schaefer senhor presidente também felicita-lo tive a oportunidade de trabalhar com vossa excelência no cadastro e é muito importante para a nossa cidade vossa excelência que é um servidor público municipal de carreira e começou na sua função de forma humilde simples e consegue ascender esse poder como presidente do poder legislativo municipal eu acho que é uma vitória da cidade torna-se uma câmara que dá oportunidades e isso traz muita alegria tem desempenhado um trabalho com muita responsabilidade com competência divergências sempre existirão porque o poder legislativo é assim mesmo um dia a gente se exalta outro dia a gente está mais tranquilo mas quero parabenizá-lo quem sabe com a vitória do Botafogo você pode comemorar o Botafogo a quarta vitória em seguida saudações alvinegras parabéns muito obrigado muito obrigado vereador Juraci naturalmente além do dia que vai ser com a família com o pessoal nosso de família também uma vitória do Botafogo vai acabar porque aí nós já vamos quem sabe a segunda posição e o Botafogo também faz parte do nosso dia a dia mas muito obrigado pelas palavras pelo carinho a consideração tivemos oportunidade de estar trabalhando juntos lá e também muitos aprendemos com vossa excelência então muito obrigado e prazer também estar ouvindo a fala do senhor também vereador Juraci pela ordem doutor Antônio Aguiar senhor presidente também na mesma linha dos demais colegas também felicitar desejar saúde paz que tenha um grande domingo obviamente com a vitória do nosso Botafogo que aí vai coroar o aniversário mas que tenha saúde mantenha sempre o equilíbrio a boa conduta a boa cabeça a boa paz interior Deus te proteja que você seja feliz muito obrigado doutor Antônio pelo carinho pelas palavras e pela admiração respeito que também temos por vossa excelência muito obrigado por todo esse desejo essa forma carinhosa que você tem conosco também pela ordem muito obrigado pela ordem vereador Wandson Castelar muito obrigado seria de cumprimentar naturalmente com pela data né pela fato de vossa excelência alcançar mais uma uma primavera desejar tudo de bom para o senhor para sua família mas ao mesmo tempo queria aproveitar esse espaço aqui no finalzinho os tertores da nossa reunião para cobrar a necessidade de fazer chegar ao plenário o mais rápido possível aquele nosso projeto de emenda orgânica que torna as emendas parlamentares impositivas nós já estamos caminhando aí para junho metade do ano até hoje o executivo que eu saiba não pagou um centavo sequer das emendas prometidas feitas no orçamento para esse ano e prometidas 100% de execução se a gente caminhar assim nós não vamos ter esse ano também em cumprimento dessa promessa se estiver no orçamento já para o ano que vem é possível que através da imposição legal isso de fato aconteça mas para que aconteça a gente tem que se apressar e votar essa matéria antes que comece a chegar um monte de pedidos de mensagens do executivo sobrecarregando a casa a casa sempre com boa vontade vota a favor quase sempre e infelizmente a gente não tem tido nenhuma contrapartida a cidade já está esburacada a gente não tiver condições de apontar para o executivo aquilo que tem necessidade em termos de atendimento às necessidades da população não sei como é que nós vamos ficar muito obrigado muito obrigado também agradecer pelas palavras de carinho e de respeito também com a minha pessoa vereador muito obrigado e esse projeto de vossa excelência que é extremamente importante e necessário ainda se encontra nas comissões mas assim que tiver a definição faremos o mais rápido possível que é o interesse de vossa excelência como proponente desse projeto e também da casa de todos os vereadores porque realmente nós estamos lá perdendo talvez tempo nós assumimos um compromisso lá com algumas instituições e entidades e na hora que nós precisamos levar lá aquilo que ficou combinado acaba não sendo impositivo fica a critério da administração e nós não estamos tendo como atender essa demanda acho que é muito importante parabéns e assim que tiver em condições assim o faremos tá pela ordem vereador João Coteca é na linha dos nobres vereadores quero também parabenizar aí né o nosso presidente aí e desejar aí muita fé foco força e felicidade só passar pra gente o endereço de churrasco parabéns tá bom João Coteca muito obrigado né tá ótimo a gente agradece pelas suas palavras de carinho também né e vamos estar sempre aí imbuídos aí fazer sempre esse foco aí que vossa excelência disse em prol da nossa população agradeço muito pelas palavras de carinho pela ordem vereador Wagner do sindicato pela ordem pela ordem vereador Wagner senhor presidente eu também não poderia deixar depois que os colegas cumprimentaram né fica chato se a gente não cumprimentar apesar que a gente faz com com gosto com carinho porque o senhor merece mas sem puxar saquismo mas se o senhor espirrar esse final de semana amém tá mas parabéns parabéns senhor presidente o senhor possa te iluminar poderosamente te dando saúde o presidente pra família e que o senhor tenha muitos anos de vida e possa ter muita saúde pra continuar nessa batalha nessa luta e nós precisamos o senhor firmes aí parabéns muito obrigado vereador Wagner do sindicato e saúde pra vossa excelência e pra família também né e estamos aqui todos nesse mesmo objetivo devidamente constituídos pela população de Fó legitimamente fazendo em prol da nossa população um trabalho maravilhoso e a gente só pode alcançar esses objetivos porque temos aqui os vereadores que são parceiros com compromissos aqui com a nossa cidade e procuram a cada dia fazer o melhor na qualidade de vida das nossas pessoas muito obrigado vereador Wagner pela ordem vereador Kennedy Ribeiro presidente meus parabéns obrigado espero que domingo a gente possa se encontrar quero lhe dar um abraço pessoalmente vai ser um prazer agora que o senhor está passando agora para a melhor da idade né quase né meus parabéns presidente muito obrigado muito obrigado pelo carinho realmente nós estamos aí com 51 não tem que esconder né então assim no domingo será um prazer se tiver oportunidade está recebendo um abraço de forma presencial né será um prazer enorme mas independente muito obrigado pelo carinho pela palavra pelo respeito que tem aqui com esse vereador né porque a cada dia que nós vamos ter a oportunidade de o papai do céu nos iluminar com um novo dia pouco mais a gente vai estar aprendendo e é junto com essas pessoas aqui que estão aqui são meus amigos vereadores todos né é que nós vamos estar contribuindo com essa possibilidade e contribuir aqui nessa casa em prol da nossa população muito obrigado a todos aí e que Deus possa nos abençoar pela ordem vereador Júlio Abama Júnior presidente quando o vereador Kennedy Ribeiro entra no aniversário então eu vou fazer um negócio eu vou me encontrar com ele e nós dois encontramos com o senhor tá bom que aí vai ter churrasco viu presidente então eu vou junto com o vereador Kennedy tá bom um abraço tá bom gente muito obrigado pela ordem vereador Juracy conforme a solicitação do vereador Castelar acho que vossa excelência poderia pedir a comissão dar um parecer em conjunto nós vamos ter uma matéria importante do executivo para votar essa semana que é o empréstimo eu acho que deveríamos votar tudo em conjunto votar no empréstimo e também votar no mesmo dia que votar o empréstimo nós votarmos esse projeto de lei essa é uma emenda né essa emenda da 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 vamos colocar isso tudo na mesma semana para a gente votar essa semana acho que é importante seria também uma coisa para demonstrar né vereador tá certo nós já vamos aprovar o empréstimo estamos com toda boa vontade e as emendas não saem eu acho que votando essa semana resolve isso tudo muito bem eu acho que tá muito bem colocada a posicionamento do vereador Juracy mas tem aquele detalhe né porque de repente se o projeto do vereador Castelar ainda estiver em comissões nós podemos buscar lá também de forma conjunta lá os pareceres até para poder fazermos com que na mesma data a gente possa estar votando se isso não acontecer pode ser feito um pedido de vista também porque até junho nós poderíamos estar votando esse projeto aí que a casa vai autorizando o município autorizar o município a contratar um empréstimo no valor de 90 milhões de reais né então assim essa doença por parte do executivo se dará em função desde o momento que essa casa também tem esse compromisso então se for o caso né até para que possa o projeto do vereador Castelar está a baila aqui para a gente poder votar a gente pode buscar fazer esse entendimento esse foi o caso um pedido de vista desde que tenha interesse por parte dos vereadores estamos encerrando a presente reunião estão todos os vereadores autorizados a viajar fazer todos os seus compromissos aí no final de semana que Deus possa possa nos abençoar neste domingo e abençoar toda a família Juiz Florana e todo o Brasil todo o nosso estado né e que nesse dia possa ser maravilhoso para todos nós um grande abraço estamos encerrando a presente audiência pública segunda-feira 17h30 estaremos aqui para a segunda reunião ordinária do quinto período um grande abraço boa tarde a todos obrigada obrigada Tchau, tchau.